Música Yo yo yo, começando mais um Gringos Podcast Muito boa noite, sejam todos e todas bem-vindos Eu sou o Ney, boa noite Eric J Boa noite Ney, boa noite Minduim Boa noite a todos que estão na audiência Esse é o programa de 186, é isso Minduim? Oh yeah, muito boa noite DJ Eric J Muito boa noite Neyzinho Hoje é o programa de 186 186, hoje é dia 7 de novembro de 2022 Agora são 7 e 12 da noite Hoje é uma segunda-feira, demorou? É isso, Neyzinho, antes de a gente começar a falar do episódio de hoje Estamos em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, iTunes, Google Somos líderes ainda, Minduim? Nós seremos sempre os líderes, né? Sempre seremos os líderes Neyzinho, antes de tudo, vamos agradecer os nossos patrocinadores Edifier Agradecer Edifier, cola com a gente desde o começo Começou com um dos nossos apoiadores Hoje a gente é um dos nossos patrocinadores másteres A gente tem 5% de desconto lá Só usar o nosso cupom GRINGOSPODCAST, demorou? O QR Code está na tela aí Você escaneou e já cai direto no site dos caras, firmeza? Positivo É isso aí Neyzinho, iremos ler todas as perguntas Todos os superchats, independente do valor Firmeza? Ok Então você que quer mandar uma pergunta, um superchat, um pix para o nosso convidado A gente vai ler todos independente do valor Lembrando que o maior superchat, o maior pix da noite Ganha um par de ingressos para o show que vai rolar lá no Espaço Leste Dos Racionais MC junto com o Dexter Isso É isso? Dia 10 de dezembro Dia 10 de dezembro Isso No final de ano No final de ano É isso aí Neyzinho, sem mais delongas Ou melhor Seja membro do Gringos Podcast É muito fácil Seja membro do Gringos Podcast Tem um botãozinho aí, seja membro É importante lembrar que, meu Você escolhe o que melhor cabe no seu bolso Caso você não tenha cartão de crédito Basta entrar pelo apoia.se Barra Gringos Podcast Firmeza? Que lá você consegue fazer pelo boleto Para você que está de bico seco Não consegue mandar uma pergunta Para o nosso convidado aí Por meio de superchat ou pix Basta entrar lá pelo Arroba Podcast Gringos Tem uma caixinha de perguntas lá no Instagram Você manda sua pergunta Seja criativo Que a gente vai escolher no máximo 3 Firmeza? Lembrando que o canal de cortes Voltamos Está no ar novamente Certo, pessoal? Então aproveita Corre lá Curte também O nosso canal de cortes Está maravilhoso Tiago King está fazendo os cortes Muito legal para vocês Aproveita que está aí Já dá um like Já compartilha Porque hoje Já teremos uma outra aula Aquela aula Hoje eu estava ansioso por esse dia Então esse dia Já prepara Liga na TV de plasma Já liga nos estúdios Nas caixas Sim, já pega Já pega Caderno, canetas Para anotar Porque hoje Teremos aquela aula Certo? Sem mais delongas DJ Eric Adjetivos para o nosso convidado Produtor Empresário Empresário Fã de música? Não Imaginem Não, não Será que ele gosta de bossa nova? Não Não, não Deve ser um hype Não sei Não sei Vamos ver Não sei Monstro 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 Mudou a indústria fonográfica Pra caramba Do rap Da MPB De tudo Enfim Muito importante na música Tem os títulos na carreira aí? Tem, cara Tem Mano Ó Hoje A gente O que Hoje que a gente vai Que a gente quer saber mesmo Que Aí eu vou falar É muita ousadia É se ele foi b-boy Grafiteiro DJ DJ eu acho que sim DJ eu acho que sim E MC MC não Isso é LG Então Mano Gente Grafiteiro? É Será? E ae Pronto Estamos de volta Salve salve Começando mais um Gringos Podcast Então podemos voltar de novo agora? Vamos Vamos começar do zero Do zero Sejam todos e todas bem-vindos Começando mais um Gringos Podcast Muito boa noite Eu sou o Ney Boa noite Eric J Boa noite Ney Tudo bem? Boa noite Minduim Certo? Agora voltamos com o áudio Boa noite Minduim Muito boa noite DJ Eric J Muito boa noite Neyzinho Estamos começando mais um episódio aqui do Gringos Podcast Hoje é 7 de novembro de 2022 Agora são 7h18 da noite E hoje é o episódio 186 Numa segunda-feira Demorou? Demorou É isso Neyzinho Antes de começar o episódio Estamos em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, Google, iTunes Amazon Basta procurar pelo Gringos Podcast Que você encontra a gente lá Demorou? Demorou É isso Neyzinho Vamos agradecer os nossos patrocinadores Edifier Agradecer a Edifier Cola com a gente desde o começo Começou com nossos apoiadores Hoje é um dos nossos patrocinadores Master A gente tem 5% de desconto lá Abasta usar o nosso cupom Gringos Podcast O QR Code está na tela Para mais informação Demorou? Demorou Lembrando que o nosso canal de cortes Está no ar, gente Eu estou falando pela segunda vez Eu estou falando pela segunda vez Porque a primeira não funcionou Entendeu? Então, lembrando que está no ar Nosso canal de cortes Estava muito Lembrando que você não tem cartão de crédito Basta entrar pelo Apoia.se Barra Gringos Podcast Demorou? Tem aí o linkzinho aí também Mandem perguntas para o nosso convidado A gente vai ler todos os superchat e pix Independente do valor Lembrando que o maior superchat ou pix da noite Ganha um par de ingressos para o evento Somos o Raps Festival Que vai rolar lá no final do ano 10 de dezembro com Racionais e Dexter Com Racionais e Dexter É isso aí Para você que não tem Está de bico seco, está quebrado Não consegue mandar um superchat ou um pix Para o nosso convidado Basta entrar pelo arroba podcast gringos Tem uma caixinha de perguntas lá Mande sua pergunta Seja criativo que a gente vai escolher no máximo 3 Demorou? Demorou Neizinho, sem mais delongas Agora sim Adjetivos para o nosso convidado Produtor Músico, produtor Nossa, gente Empresário Christy Jones, brasileiro? É Não, não, não É um Não, não, não Gente, é fã só O que mais, Eric? Bom Mudou a indústria? Mudou a indústria totalmente da música Fã de hip hop Fã de hip hop Master Muito Master, master Conhecedor De música Que eu nunca vi igual Você quer aprender hoje? Hoje é aquela aula Hoje é carteirada Então você já liga a TV de plasma Não, sério Liga a TV de plasma Liga no estúdio assim Já pega a caneta Já fala É isso Entendeu? Mano Filho Dela? Dela Eu vou entregar Não vai ter graça Então não fala Então não fala Então não fala Tá bom João, Marcelo Bôscoli Bôscoli Mais uma Eu já falei quando cheguei Fazia algum tempo que eu não vinha aqui A galeria E cara, adoro esse lugar E especificamente essa loja aqui Você que tá aí Você nunca veio Tem que vir Todo lugar que você olha Tem alguma coisa que Prende a sua atenção É uma delícia Me sinto abraçado aqui Por vocês e pela música A razão que nos liga aqui Nós que agradecemos a sua presença Viu, João Obrigado Pra nós vai ser Nossa Você é louco Que honra Você é louco Marcelo, a gente tem uma Os mimos aqui Que nossos convidados ganham Essa aqui é nova Essa aqui é lançamento Essa aqui é lançamento Essa eu não vi ainda Essa aqui ele falou que se colocar um líquido quente A imagem vai Vai aparecendo Vai aparecer É isso mesmo A do Ramilson já não é A do Ramilson ou não A do Ramilson tem que pôr líquido gelado Pôr um serve Essa aqui Essas canecas personalizadas Quem faz é o Airbase Que é um parceiro da gente Aqui do Grip Podcast Obrigado Obrigado O João Airbase Cuida de toda a linha de estampa Então se você quiser fazer Caneca Shoulder bag Boné É só entrar lá em contato Com o arroba Airbase BR Pelo Instagram Demorou? Pode fazer pedido aqui Pode fazer aqui a tarde Pode pode Aí vocês vão botar 10% a mais Mas tá tudo certo Nós temos também aqui uma Um voucher aqui de 500 reais Não sei se você gosta Mas é do Bronx Tattoo Boa Oba Aí se você quiser fazer um tatu Tem uma aqui Tem uma só Tem que fazer então Mais duas Que é sempre ímpar Sim, sim Já tem um voucher aí O Bronx fica ali na Avenida Celso Garcia Próximo ao Metrocarrão Só encosta lá Ele já tatuou várias personalidades Vários convidados que passaram por aqui Só encosta lá Que é válido por 30 dias A partir de agora E ele vai querer muito Que você vá lá Que ele é fanzaço também Muito obrigado É muito gentil Olha Você é louco Demais Você é louco Bom Bom Estou gostando disso aqui João Diga É difícil perguntar Por que essa pergunta Porque Eu vou falar Se na sua casa Tinha músicos Porque é impossível não falar isso Não Já nasceu dentro da música Você já nasceu no berço Tá ligado Você sabe Eu acho que vocês tem amigos músicos Musicistas Cantoras Compositoras Produtoras Produtores e tal E é uma Uma coisa parecida Com o mundo do circo Ou com Enfim Essa coisa itinerante De andar Esses grupos E na casa Ter os instrumentos Normalmente à disposição Que pras crianças São brinquedos Que saem som Tem luzinha E tudo Botões e tal Então acho que eu faço parte De um tipo de formação Que é relativamente comum Quando você tem uma família Alguém Às vezes Professora de música Ou professor E a coisa fica ali Como algo central Não consigo esquecer O dia que eu falei Para o meu pai Que eu ia fazer Uma faculdade de economia Certo Aí ele parou assim Mas por que? O que aconteceu? Isso não está Mas tem certeza? Não É só para eu poder aprender Uma coisa Que pode ter utilidade Em várias frentes Bom, mas está tudo bem Com você Pelo contrário Então acho que as crianças Se beneficiam muito disso E mesmo as casas Que não tem isso Há pessoas que não trabalham Com música Mas tem música no coração E tem a música Como uma ferramenta De comunicação De educação De passagem de valores Que você tem As coisas que você preza Na sua vida E na vida Da sua família Então acho que Faço parte Desse tipo de criança Que cresceu assim Com instrumentos No seu entorno Você lembra a primeira música Que você ouviu? A primeira música Que eu me apaixonei Que eu ouvi Curti Não as músicas Que estava ouvindo ali Porque a minha mãe Elis Regina Ela fez uma temporada De shows comigo Na barriga Até o oitavo mês Então Estava lá no Rio de Janeiro Mesmo onde eu nasci Fazendo uma temporada No Canecão Tem as fotos dela Ela foi até o limite Depois foi Então a gente sabe Hoje em dia A partir dos exames Com ressonância magnética Por imagem E tal Que as crianças Estão ali ouvindo As vibrações E tal Tem o líquido todo Que a gente fica embebido Ali como se fosse Um astronauta Tudo perfeito Até o nascimento Então Tem essas coisas todas Que certamente Fizeram diferença Para mim Mas o primeiro álbum Que eu gostei E que eu aprendi A mexer E fiquei ouvindo Foi o Headhunters Do Herbie Hancock Na época O Lenny Dale Que é um grande bailarino Veio dos Estados Unidos Ele trabalhava na Broadway Trabalhou Em Cleópatra Trabalhou com Bob Fouls Que é o cara Que o All The Jazz Conta a história Ele foi assistente dele E veio para o Rio de Janeiro Veio para o Brasil E lá encontrou A Elis Eram muito amigos E desenvolveram Uma grande amizade Gravaram juntos O Lenny Dale Foi muito importante Na construção Do que é o chamado Show Business brasileiro A coisa do show Do texto Da iluminação A marcação A hora de entrar E tal E ele Veio dos Estados Unidos Tinha acabado de sair lá O Headhunters O Chameleon E aquilo eu gostava muito E minha mãe disse Que eu ficava Eu botava ali na Victrola RCA Victor Victrola Botava na picape E ficava ali andando Assim ouvindo a música Porque tem uma coisa Parece um mantra Aquilo lá E desde então Eu sou completamente Apaixonado pelo Herbie Hancock É um dos meus músicos favoritos Assim É uma pessoa que Para mim Transcende a questão da música As coisas que ele fala Ele é muito inteligente Muito Era um garoto nerd Com 10 anos Ele já estava tocando Mozart com a Sinfônica de Chicago 10 anos? Com 10 anos O Hancock é O Herbie Hancock Qual que é o álbum mesmo Esse é o Headhunters Headhunters Tem o Paul Jackson No baixo Maravilhoso Estou te perguntando Porque esse álbum aí É um álbum que Eles estão sempre relançando Ah sim Ele vendeu mais de um milhão De cópias Na época Mostrou um momento Que o Herbie começou A flertar com a música pop Assim Com o funk Com a música Psicodélica Black americana E ele era um cara Que gostava muito De equipamento De computadores Já Naquilo que Não era exatamente O computador Como conhecemos Mas naquele tempo Naquele momento Naquilo que se chamava Um computador Mas o Herbie Só para lembrar Porque a gente fala muito Hoje de Música digital Computacional O Herbie em 79 Ele fazia parte De um conselho De uma empresa Chamava Chamava Alphacentury Que era uma empresa Que estava fazendo Um trabalho De pegar o teclado E plugar no computador E junto com ele No conselho Era o dono da Apple O Wozniak Steve Wozniak Que era o sócio Do Steve Jobs Certo E a Apple Tinha acabado De começar E os dois Já estavam Nesse conselho Tanto que em 1980 Você pega o disco Do Herbie Já tinha lá O Apple 2 Plus Music Computer Então ele foi Talvez Um dos primeiros Ou talvez O primeiro A realmente Mergulhar Nessa pesquisa E sacar Essa relação De você Tocar um sintetizador Esparar um teclado E esse teclado Acionar Algo através Do computador Ou você apertar Um play No computador E ele empurrar O teclado Uau Que louco Isso aí No final dos anos 70 Então assim Não tem nada Que a gente Tenha hoje A disposição Os plugins Os softwares Todos Que não tenha Em algum momento O Herbie Hancock Ali na sala de parto Um cara muito interessado E claro Todo mundo que inventava Um negócio novo Ligava pro Herbie Cara Lancei Tem um negócio novo Aqui Deixa eu pedir uma bença Aqui Ei Herbie É testa aí Vê o que você acha E tal Eu ficava assim Eu via lá nos discos Obrigado aos Steve Aos Steve Na Apple Obrigado ao Tom Oberheim Na Oberheim Obrigado ao pessoal Da Holland Com as pessoas Que estavam Na mesa De laboratório Mesmo Construindo Era tudo Manufatura Essas baterias Essas baterias Eletrônicas Que a gente Estava conversando Aqui antes No meio feito A mão Então você vê Eu falei do Herbie Hancock Já gastei metade Do podcast Falando dele Que vale muito a pena Com certeza Porque aqui Vocês sempre recebem especialistas E minha missão aqui hoje É tentar trazer Alguma outra coisa Que talvez passe Despercebido Desapercebido A gente não pode esquecer O Herbie Ele ganhou Quatro ou cinco Astronautas de prata Da MTV No começo dos anos 80 Com aquela música O Rocket Lembra? Sim, sim, sim Um dos hinos Do Break Do Break, é É hoje Música eletrônica Tinha algumas coisas De jazz Percussão africana E eles não chamavam O cara de DJ Era turntablist É Que ele falava isso E era uma fusão incrível Foi essa primeira Que teve Acho que teve outras Mas achei que era Essa primeira Que tinha scratch Olha, talvez Tinha antes Por exemplo O Curtis Blow Tinha no The Breaks Sim, sim, sim Mas o Herbie Acho que ele tinha Uma pira ali De meio que fazer Com que o O turntablist O DJ Desse algo próximo De uma nota Verdade Verdade Como se fosse Uma cuica ali Assim, achando a nota Na mão Sim, sim E embaçado E aí tudo com bateria Foi muito revolucionário Na época Eu achei que foi Quando eu ouvi isso Do jeito que Já tinha ouvido o scratch Mas quando eu ouvi isso Eu achei na minha cabeça Eu pensei que fosse um Sabe os instrumentos Aqueles instrumentos Os brinquedos De criança Sim, sim Eu falei Será que é Eu achava que era isso Tinha três anos É, aí depois eu fui ler Ficha técnica Tô dizendo Aquela primeira audição No rádio Eu falei Caramba E era incomum Porque é uma música Instrumental Nessa época Se bem que também Logo na sequência Começou uma leva Teve o Tira da Pesada Com o tema do Axie Folley Sim Teve também o Paul Hardcastle Esses caras começaram A fazer música instrumental Mas o Herbie É o que senta no trono Ali Eu acho que ele já teve Mais astronautas de prata Numa noite Do que o Michael Jackson Ou a mesma coisa Assim Precisa ver lá Os números Mas o astronauta de prata É o Oscar do videoclipe E ele já era um cara Que não era exatamente Um garoto Mas era percebido Como alguém Completamente À frente Muito além E no show Tinha os robôs É, isso eu vi É, Goldwyn Krim E eles construíram Uma série de robôs Que era uma instalação Na verdade artística Que eles trouxeram Para o clipe Que faziam uma alusão Uma crítica A essa vida Que a gente tem A Grace Jones Tratou depois No Slave to the Rhythm Esse passo Da cidade Que você acorda Vai dormir Vai trabalhar Hora disso Hora daquilo Já Não é de hoje Esse problema E aí eram os robôs Fazendo isso Ele levou os robôs Para o palco Então quando você Via a apresentação dele Tinha só as pernas Em cima Vestidas Fazendo uma coreografia Tudo animatronic Isso Lembrou Daft Punk Uns vídeos Do Dash Sim Tipo uns robôs Assim sei lá Esse banco Que eles assaltaram É o banco Hancock Eu adoro os caras Mas tem uma turma Que chega Inventa um lance Depois tem várias Reinterpretações As duas coisas São válidas Mas o Herbie Colocou num outro lugar Assim Inaugurou Inaugurou um pedaço Do meu cérebro Que tava lá abandonado Uau Com certeza o Herbie Deve ter sido Como que fala Influência Pra eles Fazerem hoje em dia Eu acho que sim Eu acho que sim Porque É uma referência E o lance Do vocoder Também As pessoas Mas o Zap virou um ultra especialista Vocês viram tocando Teve aqui no Brasil Inclusive Um grande amigo meu Fez uma reportagem Pra TV de vanguarda Da Bandeirantes Na época Ele até cantou Jornal de vanguarda Estamos sem som de novo Estamos sem som? Vamos ficar sem som Não tem problema Voltou Voltou? Voltou 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 Deixa O Brasil é intermitente Caramba Não sei onde eu estava Mas a gente tava falando alguma coisa de música Do Zap Então o Zap É o Talkbox Canta no microfone Passa pelo teclado Entra na borrachinha O som sai inteiro aqui na boca É uma mangueira É uma mangueira O Talkbox eu tenho lá Uma coisa bem simples É uma caixa blindada Então tudo que você toca No teclado Ou na guitarra Mas ele usava o teclado Ele entra naquela caixa blindada E o som sai por uma borracha Que você põe aqui no canto da boca Que louco E aí a articulação é da voz Mas ao invés de ter uma vibração Nas suas pregas vocais É o corda vocal É através do teclado Que o som vira Então o som do teclado Sai dentro daquela caixa blindada Vem na borracha O vocoder é uma outra coisa Ele trabalha com Com um princípio diferente Você passa a sua voz Por dentro de um negócio Que você vai regulando De um sintetizador ali De um decodificador Que ele vai mexendo Nas características Os harmônicos da sua voz Certo E o Herbie Mais uma vez Ele foi a primeira pessoa A gravar um disco inteiro Com o vocoder Ele usava o vocoder Da Sennheiser Que é raro Eu não tenho vocoder Da Sennheiser Eu nunca achei Eu tenho uns outros lá Mas esse eu não tenho Que é o original O primeiro que ele gravou E aí você tem lá O disco que chama Sunlight Capa vermelha Ele tá com aquele Parece um Um Para-brisa de Brasília De Variante 2 Lembra da Variante 2? Sim, sim Aquele negócio aqui Meio Futurista E cantando Com o vocoder Ele passou a usar bastante Então a primeira pessoa Essas coisas todas São coisas que vão criando Referências sonoras Com certeza Certamente João Porque Tipo assim Hoje Eu sinto falta Do Às vezes a gente Beleza Eu escuto as músicas Nas plataformas digitais Eu sinto falta Às vezes eu não sei Quem produziu Não tem Fácil A ficha técnica Não é fácil Igual você que tem um disco Entendeu Então assim Por que naquela época Parece que os caras Com poucos recursos Faziam mais que agora Musicalmente falando Bom Primeiro a ficha técnica Você precisa De ter um lugar Que você consolide Todas as informações O que eu recomendo Para as pessoas É colocar a ficha técnica O mais completa possível Em algum lugar No Wikipedia É No discórdia No mínimo Escolher Eu acho que sim Agora também Tem que ver O nível de interesse Que as pessoas Hoje Têm Na ficha técnica Isso é uma coisa cíclica Já teve um momento Em que os discos Viam sem nada Não lembra? Só a produção O nome da gravadora E um abraço Letra Letra é uma coisa Que hoje Como você tem Você digita qualquer coisa Na web E você tem acesso À letra Talvez a letra Não fosse das coisas Mais importantes Mas toda a ficha técnica Eu sinto falta É porque às vezes Eu quero saber Quem tocou aquele baixo Quem fez aquele efeito Não tem Porque principalmente Agora no rap Os caras só põem Beatmakers É o cantor Ou beatmakers Mas você não sabe Às vezes tem vários elementos Ali Que o cara tocou Tipo assim Alguém tocou pro cara Você quer saber Porra Da onde que esse cara Você começa a buscar A história Do músico Entendeu? Sim Hoje Também tem os aplicativos Que você Os softwares Que você consegue saber De onde é aquele sample De onde foi tirado Sim Cara Veja só Quando a gente tinha Álbuns feitos Inteiros Por tecladistas Que era tudo feito Sintetizador E bateria eletrônica O que tinha era Uma lista De tudo que era usado E eu adorava isso Nossa É bom Hoje eu não sei O que eles colocariam Talvez Que softwares Que plugins Foram usados Mas acho que isso é uma coisa Da gente Quem é do meio A interface Eu acho que é uma questão Da gente Que é do meio Falar com as pessoas Brigando Não vamos chegar a lugar nenhum É dizer Pô A gente Gostaria de saber Eu adoro escrever Ficha técnica E eu cresci Com álbuns Que Os produtores Cuidavam muito Da ficha técnica Eu ouvi bastante As coisas do Quincy Jones Ouvi bastante As coisas do Maurice White Do Earth and Fire Vinha tudo Dissecado E eu até ficava Meio assim Caramba No Earth and Fire Como era muita gente Orquestra Tuba Arpa Você tinha uma ficha técnica Inteira E só indicava Quem eram os arranjadores De cada faixa Então você não sabia Então você partia Da premissa Que Os dois guitarristas Da banda Gravaram tudo E tal Nos álbuns do Quincy Eu curtia Um pouquinho mais Porque vinha por faixa O que cada um Usou Entendeu Então sei lá Você tem lá No Wanna Be Starting Something Que parece o Macossa Só o Macossa Tem lá um Bathroom Stomp Board Algo como Tampa da Privada Aí tem uma hora Na música Você fica esperando lá Tem um Um barulho assim Da Tampa da Privada Então eu fiquei imaginando Um gelo de som Indo lá com o microfone No banheiro do estúdio Vamos Michael É isso mesmo Mas eu gosto muito Eu sinto falta também disso E acho que a gente pode ir conversando Com as pessoas mais novas Porque isso valoriza o trabalho É um trabalho de artesanato Você não está fazendo um suco ali Um tangue Que você joga um negócio Mistura uma aguinha E está pronto Os detalhes Para a gente Faz muita diferença Tem que passar isso Para as novas gerações Eu sinto falta também Sim, sim Pô Tem aquele Eu pilho naquele disco Do Isaac Reis Que ele Que ele está Tipo Tem um vídeo ali no estúdio Assim Eu falo Mano Acho foda Aí eu falo Pô Aí tem Todo mundo que trabalhou ali Aí eu falo Pô Se for um disco desse Foi feito aqui Você vai saber Quem é o Maestro Aqui tem É complicado O lance de ficha técnica No Brasil Como regra Não era uma grande prioridade Então às vezes Você vê o nome do músico Paulinho Você fala assim Mas qual Paulinho Aí você Bom Se é o baterista Talvez seja o Paulinho Braga Mas tinha o Paulinho Black Qual Paulinho que é esse Você vai tentando achar Sim Mas é bom saber Que isso é uma coisa da gente Que é meio nerd Nerd disso A gente gosta E eu gosto de saber Quando eu escuto Isso que você tem Com a ficha técnica Eu tenho um pouco Com a máquina De 24 canais E o gravador digital No caso O gravador digital Ainda era uma fita Mas do HD Porque quando você tem Uma fita de 2 polegadas Com 24 canais Você vira pra ele E fala Vamos lá Vamos gravar Vamos lá Um, dois E você toca Certo Se você errar Você toca de novo Você pode fazer uma emenda Ali no máximo Mas você sempre sabe Que aquela tomada Foi feita Por uma pessoa Tocando tudo aquilo Não tem o lance Depois de você Alinhar o baixo No bumbo Claro que são Novos procedimentos E tá tudo certo Mas é legal você ouvir E falar Caramba cara O cara gravou isso Numa fita Ele abriu o microfone Cantou uma vez Fez uma emenda Uma dobra Earthman and Fire Faces 1980 São dois caras Fazendo todas as vozes São camadas Primeiro você fala Nossa velho Como é que gravou tudo isso Porque não tem canal Para tudo isso Então eles fizeram Algum tipo de redução Mas como é que reduziu E não deixou chiado Caramba cara Como é que os caras Tocaram Essa metaleira Tão certinha Todo mundo tocando Junto assim Tight ali Então isso Isso me encanta Saber que Aquelas tomadas Todas foram feitas Mesmo o take Do DJ O cara tá lá Foi ou não foi Faz outra Faz de novo Mas corrigir não dá Você tem uma fita ali Você pode no máximo Cortar e juntar Então Isso eu gosto bastante Como eu gosto de ouvir Os cantores As gravações Gosto de todos De todas as épocas Mas Quando era De 97 98 Para trás 99 Quando ainda não tinha chegado O recurso do autotune Sim O Dr. Hildebrand Ainda não tinha O autotunes Não tinha Os trep O mais amado Pelos trappers Tal do autotune É que os trappers Eles usam Como um efeito Mesmo Que eu acho Que é uma Criação artística Como os pedais Para o Jimi Hendrix E tal Próximo a isso Adiciona características Daquele determinado efeito Me refiro ao autotune Como um corretor De afinação Mesmo Então Você ouve Por exemplo Estou vendo ali A Mariah Carey O que você ouve Da Mariah Carey É ela cantando Então aquilo Me assombra Positivamente Eu não deixo de ouvir Nada Porque tem ou não tem Perdão Autotune Hoje é uma etapa Que está Estabelecida no estúdio Você grava Depois você edita Faz as correções Todas Vê os takes Que escolheram E tal E aí você mixa Nesse período Você não tinha muito O que fazer Você podia botar Um efeito na voz Botar uma Uma dobra Enfim A Mariah Carey Eu tinha que pôr Eu tinha que pôr um reverb Mais ou menos Ela já é Aquela gritada Que só ela dá Como que chama? O falsete O falsete Ela vai lá Ela pega um Pega um parceirinho Para ser o bom Quantos foi feito ali Tipo num disco Numa música dela Tipo Ela gravou dois tracks Três tracks Cara eu não sei Como é que é O lance dela Mas assim O que me parece É que veja Quando você está ouvindo Uma música Ela ou qualquer cantora A Beyoncé em 99 E tal Você só pode ter tido Uma emenda Num espaço da voz Sim, sim Eu estou cantando aqui Pausa Aí eu continuo aqui Você pode ir fazendo assim Mas normalmente As cantoras cantam Os cantores cantam E aí Quanto mais Uniforme for o take Quanto mais Porque É uma das coisas interessantes Eu gosto muito de gravar As primeiras tomadas Do cantor Ou a cantora A pessoa está simplesmente cantando Ainda não está Racionalizando muito Ela vai e canta Porque aí Ou é simples Ou é impossível Aí quando vira a gincana Vamos tentar acertar Vamos mais Vai, mais uma velhice Vou guardar essa Vamos fazer mais uma Depois a gente Quando vira isso Já é uma etapa Que está todo mundo mais Ligado No lado racional Da gravação Sim, sim Então Eu gosto muito Desses primeiros takes Que são os takes Fluidos Natural Como se fosse valendo É, é sim Eu gosto disso E esses caras todos Que a gente conheceu Você não acha que o Steve Wonder Ficou tentando nove vezes Cantar a música Ele canta uma vez Duas Quando ele acha É esse take Até porque não tinha Muitos canais Então Você tinha uma voz Essa que está valendo Deixa uma segunda no máximo Para se ele gostar De alguma coisa E era isso Hoje você faz Quarenta vozes Trinta e seis vozes Aí afina as vozes Aí edita as vozes Aí coloca no groove Um pouco Dá um laybackzinho Não havia esses recursos Então Gosto das duas épocas Mas me encanta Esse lance do cara fazer É tipo o Pelé Jogar bola em 69 Com aquela chuteira Que o cravo Furava o pé dele A camisa que pesava Quatro quilos Quando molhada Não tinha muito cartão Amarelo e vermelho O cara apanhava o jogo inteiro E ainda inventou Foi o maior atleta do século Eu gosto desse Não é purismo Mas é uma coisa Que o talento humano A capacidade humana Isso me encanta E tipo assim João Até A outra pergunta Tipo assim Os caras Tipo nos anos 70 60, 70, 80 Os caras tinham menos recursos E conseguiam fazer coisas espetaculares Que hoje em dia Você fala Mas os caras Tipo Mano Os caras 30 anos Já fazia isso Entra no estúdio Valendo E pá Entendeu Você fala Caramba Até nos detalhes das mix Você fala Mano Os caras não tinham recursos Olha o brilho da música Você ouve tudo Você ouve todos os detalhes De uma música Primeiro eu acho que é o ouvido Da pessoa Por exemplo Se eu ligar pra você E pedir pra você Fazer um beat Alguma coisa A ferramenta que você vai usar Pra mim É algo secundário O que eu quero É a tua cabeça A sua decisão O seu ouvido Se você vai usar Uma TR-808 De 1981 Ou se você está usando Uma coisa de agora O Ableton E tal Isso é uma decisão sua O que a gente está ali Interessado É no lance do ouvido O que a gente viu Foi que A técnica A tecnologia Toda técnica A tecnologia De certa forma É técnica Um conjunto de saberes técnicos De determinada área Das artes e ciências A gente pegou Uma época Que foi o ápice Da gravação analógica Então a gente Assim São grandes máquinas De gravação São compressores Equalizadores Equalizadores Microfones Tanto que Essas coisas Não se desvalorizam Pelo contrário Um bom microfone Eu tenho microfones De 1949 Estão funcionando Perfeitamente Uau Você usa até hoje Sim Mas nos 60 70 80 Eu não tenho Acho que nenhum microfone Mais novo Do que 20 anos E eles Só se valorizam Já os computadores Você não consegue Nem navegar Na web Então assim A gente pegou Um ápice De uma determinada Tecnologia Que acabou sendo De certa forma Referência sonora Para o que veio Depois Quando a gente Ouviu Os primeiros CDs Não sei se vocês Lembram O som era magro E aí foi A mesma coisa O Pro Tools Que é o mais popular Dos gravadores digitais Das máquinas de gravação O Quincy Jones Foi durante muito tempo Os anos 90 Cobrado E aí você não vai Entrar no digitório Falei, cara Eu vou entrar Não tenho nada contra nada Sempre usei sintetizadores Sempre usei sequencers Sempre usei coisas Diferentes Mas hora Sampler Hora que o som chegar lá Eu troco Então tem uma questão De você Ter que esperar Uma determinada tecnologia Se desenvolver Então por um lado Sim Os recursos Eram recursos diferentes Que você dependia Muito mais da pessoa Ali Da performance musical Porque se você não soubesse Você não tinha o que fazer É isso que eu ia falar Entendeu? No estúdio Eu tenho duas máquinas De 24 canais lá E a gente fez uma limpeza Agora e tal Eu estou digitalizando Algumas fitas de 2 polegadas E fazia muito tempo Porque assim Não dava um play E via a fita acontecendo Eu falei Caramba, muda tudo Porque se você chega no estúdio E você diz Griga é o seguinte Vou dar um play aqui E é isso aí Você toca aí Não tem o que fazer depois Então ou você toca Ou você não toca Senão não tem gravação Certo Por isso que os músicos de estúdio Os musicistas de estúdio Sempre foram pessoas Que tinham Além de uma capacidade De captar rapidamente O clima da música E propor alguma coisa Você já chamava a pessoa Sabendo que ela Tinha determinada linguagem Também tem o lance De tocar preciso De tocar Certo Rápido Porque é muito caro O estúdio foi ficando Foi ficando mais barato Mas a gente pegou Até o final do século XX Era uma coisa cara O Louis Armstrong Começou a fazer O sketch dele Por causa disso Caiu a partitura Não podia parar a gravação A técnica O cara fez assim pra ele Ele foi pegar a partitura E começou Aí pegou e começou a tocar No final O que foi isso que você fez Não Eu tava só sketching aqui Enquanto não podia parar De tão caro que era Então acho que a gente pegou Uma fase Que é o ápice Do equipamento analógico E quando começou a chegar O digital O digital Tá se desenvolvendo De uma maneira vertiginosa Os tempos mudaram A velocidade das coisas Mas tem coisas elementares Que não mudam O estéreo foi inventado Pelo Bloom Line Nos anos 30 Ponto Você não vai inventar Reinventar o estéreo São pessoas que Criaram Procedimentos técnicos Criaram protocolos Que até hoje Estão aí São referências Agora o jeito de fazer Mudou Sim, sim Ô João Sabe o que eu ia te perguntar? Você Conhece muito Mas muito De música mesmo E eu andei vendo Alguns Documentários Um exemplo Um documentário Bem Mini documentário Bem curto De comemoração Acho que de 50 anos Do álbum Do Marvin Gaye What's going on Eu vi também Um outro Também Do Barry White To let the music play E uma coisa Que eu queria te perguntar Sobre até A música brasileira Que eu acho Que até nisso Os americanos Os europeus Eles 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 Preveram O futuro De captar Essas imagens Na época Da gravação Dos discos E eu não vejo Muito No Brasil Óbvio Tem alguns Que tem De época Imagens de época Nos estúdios E isso Que eu queria ver Contigo No Brasil Falta esse Lance Do documentário Da época Hoje em dia Eles estão fazendo Estão fazendo Bastante coisa É porque está tudo aqui Não tem nem desculpa Isso é Mas por exemplo Esse do Marvin Gaye Por exemplo Que eu vi Foi acho que De um ano Dois anos atrás Porém Está gravado desde lá Isso E os caras Que estão vivos Tipo Smoke Robinson O próprio Steve Wonder Aquela galera da Montau Aquela galera da Montau Smoke Robinson Aqueles carinha da Montau Aqueles caras Amigo do Marvin Gaye É Os caras aí E eles falando hoje Da genialidade do Marvin Gaye Pra fazer esse disco Por exemplo Tipo ele se trancou Tipo ficou duas semanas ali Ninguém via ele Não saiu pra rua Quando ele saiu E mostrou pros caras Os caras E isso que eu queria te falar Assim porque Falta na música Na música brasileira mesmo Assim um pouco Sim A gente tem algumas coisas Que foram feitas A gente tem O que tem A gente já viu muito Você está falando de discos Mas a gente Queria lembrar dos festivais Que eram transmitidos Sim E mesmo isso Foi perdido uma grande parte Dos masters Deveia até ter né João Mas foi perdido Muita coisa foi Houve dois grandes incêndios Na Globo E na Record Perderam muita coisa Tinha também uma época Que o pessoal Apagava a fita Pra gravar outra coisa Em cima Pra gravar uma novela Não se tinha muita noção Então vamos lá E não salvou né Você tem razão Havia essa cultura É importante lembrar Que no Brasil A TV vem do rádio Certo Tinha cinema no Brasil Mas não era tão poderoso Como era Hollywood Então Hollywood Boa parte dos profissionais Que trabalhavam com cinema Foram pra televisão No Brasil Essencialmente O Bonnie Lima Duarte Todo mundo que começou Vem do rádio Então não tinha Essa cultura tão grande Mas o que tem A gente percebe Que é ouro Por exemplo Solano Ribeiro Que é um dos pais Dessa grande era Dos festivais Dos anos 60 Depois 70 e 80 Até o festival Dos festivais da Globo Ele quem fez Ele gravou um documentário Lá Na comunidade Dos novos baianos Então ele fez Então ele levou Uma câmera Cinema Que era um trambolhão E fez lá Um documentário Tá saindo agora No cinema Está rodando Os festivais Agora O Elis e Tom Que foi feita em 74 Mesma coisa Ganhou um prêmio Não é João? Ganhou um prêmio Já do Festival É desse aqui É desse aqui Deixa eu mostrar Esse aqui Então eles Eles estavam lá Em Los Angeles E gravaram Tem seis horas De aproximadamente Seis horas De filme Então tinha que revelar E tal Então Era uma coisa Era uma certa Era uma Uma treta De fazer tudo Era uma produçãozinha Sim Mas quem fez Se deu bem Mas poderia ter muito mais Agora Quando você fala do documentário Do Marvin Gaye O que é interessante Que eu acho Mudando um pouco O enfoque que vocês deram É o quanto que os artistas Iam para uma gravação Como um Putz cara Como nada parecido Havia na sua vida Você se trancava mesmo Dentro de um estúdio E ficava respirando aquilo Durante um determinado período Não tinha telefone Dentro do estúdio Quando tinha Quem era esperto Desplugava Para não ficar tocando Se você quiser falar no telefone Pagando 400 reais a hora Você vai em outro lugar E aí Isso dava uma concentração Dava acho que Um nível de De entrega física Espiritual Mental Que eu considero Muito importante O Marvin Gaye Você tem trechos Do lance Mas Você não tem tantas câmeras E até o Quando o Michael explodiu Primeiro Você não tem muitas coisas Do Thriller E o Bad Que ele já tinha Se tornado o artista Que mais Havia vendido Tinha um orçamento Absurdo Para fazer O Bad Você não tem Imagens muito Você tem fotos Então Não era só o lance De não Levar Porque era caro Porque era É um lance De ser um elemento Dispersor Entendeu De você Cara Estou aqui gravando Não dá Para ter uma câmera Aqui comigo Isso me atrapalha Um pouco Então essa concentração Também acho que é uma coisa Positiva Mas você tem toda razão A gente está longe De tratar A nossa memória Da maneira que poderia E Agora as ferramentas Tem aqui Só faltam os gênios Agora Verdade E Só para finalizar O próprio Kenny West Lançou A história dele Na Netflix Não sei se você chegou a ver Eu parei com o Kanye Você parou? Parei Eu também parei Só um exemplo Mas eu parei faz tempo Eu parei Só um exemplo É muito louco Brilhante É muito louco Por que? Parei Não dá É o lance Que eu estou te falando Da visão Solo de caixa registradora Obrigado Comprando tênis Eu prefiro eu mesmo Do lance Dos caras terem a visão Você vê Sim O cara que fez o documentário O cara filmou ele Antes de ele Ser o Kanye West Então mas é uma época Que você já vê Isso aí você está falando Do final dos anos 90 90 Já tinha uma certa profusão Das câmeras digitais portáteis Sim Então eu tenho lá A gente está digitalizando O nosso acervo A gente tem 23 mil Fitas Audiovisuais Nossa bastante Uau Por que? Porque você pegava uma Ia para o estúdio Ficava lá um determinado artista E alguém com uma câmera Com uma fitinha Gravava uma hora Gravava duas horas Ficava gravando Então a partir dos anos 90 Se tornou mais comum Você tem o dia Que o Timbaland está lá Com o Korg Ele vai colocando Os disquetes Mostrando os beats Para o Jay-Z E tal Você já tinha Você tem imagens Dos Neptuns trabalhando Agora Você não tem muito Por exemplo O Teddy Riley Você não tem muito Ele trabalhando Com as coisas Porque Tinha esse lance De ser tudo meio secreto Ficava aquele negócio O que está acontecendo No estúdio Agora o Kanye O Ted Riley Produziu o meio mundo Também Também Ele que mudou o eixo Ele foi para a Virginia Beach Que era um lugar Muito improvável Aí lá Eles descobriram os Neptuns O Pharrell, o Chad, o Hugo Num concurso de talentos Tinha a Missy Com o Timbaland Foi uma coisa Completamente improvável Virginia Beach Entrar no mapa Acho que o Kanye Acho que A coisa mais importante Talvez que ele tenha feito É Ter sido Colocar o autotuning No mapa Sendo levado a sério Como uma coisa conceitual Porque o T-Pain Ele era muito tirado Eu sempre gostei do T-Pain Acheava ele uma figura Uma figura simpática E ele que é o cara Que botou esse lance Na fita É ele É ele mesmo O Rodney Jerkins Usava isso O Dark Child Que é um fenômeno Também foi trabalhar Com o Whitney Houston Com 16, 17 anos E ele usou Para a J-Lo Pode crer Né E E aí Ele tinha acesso Porque ele já era muito famoso O T-Pain não Então ele usou O autotuning Mas o T-Pain Não sabia exatamente O que era Ficou meses procurando Quando ele achou Ele falou Esse vai ser o meu som E quando ele começou a usar As pessoas Ficaram meio assim O público gostava Era uma coisa diferente Era um diferencial Vamos dizer assim E aí Ele Não tinha a mesma moral Artística Que o Cainé tinha O Cainé era um Tipo um geniozinho Dos computadores E tal E aí ele Quando ele fez O 808 State Lá e tal Love Breakdown Ele botou esse lance No mapa E as pessoas Começaram a olhar De um jeito diferente Ele usou bastante Ele usou Ele fez exatamente O que o O T-Pain Estava fazendo Só que ele Tem uma questão Estética dele E claro O jeito dele fazer O outro era muito mais Música Popão Para tocar no rádio Ele fez uma coisa Mais conceitual Mas ele botou no mapa Esse negócio Eu parei Porque acho que você também A gente parou Porque deu E eu gostava Tinha disco dele Eu tenho Eu tenho Acho que ele Fez coisas Aí eu falei Já deu um tempo Falei Ah deixa Não dá mais Para você O primeiro álbum dele É muito bom Não ele tem Ele tem Não ele tem Os álbuns dele São incríveis Os primeiros Ele é um cara Que saca as coisas E produziu Para muita gente Muitas coisas legais Para muitos Aquele jeito Meio malucão E tal Mas que depois A persona Ficou maior Do que o músico Não tem mais idade Para isso Parece que ele quis Ser mais que a música Eu sou mais que a música Não Eu acho que ele tem Algumas Algumas características Mentais De 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 uma Uma vaidade Assim Um auto erotismo Absurdo Ele Deve se beijar O dia inteiro Deve ser Eu sou o melhor Eu me amo Eu sou o Kenny West Eu me amo Eu acho que isso é coisa Um remédio Eu arriscaria dizer Sei lá Mas Não drogas Remédio mesmo Porque ele Não fala coisa com coisa Faz um tempinho Mas enfim Mas é um cara muito talentoso Rima muito legal Sim Começou lá O Jamie Foxx Foi muito importante Para ele Sim Sim Tem no DVD No documentário Deve Deve falar sim Eu vi isso aí O Jamie Foxx foi esperto Porque ele montou um estúdio em casa E ele recebia todo mundo em casa E ele queria ser reconhecido como cantor Já dava uma carteirada As caras vinham Já de meio Vamos gravar O Ed Sheeran morou na casa dele Sério? O Ed Sheeran? Caramba Ele conta numa entrevista Ele falou Um dia chegou a minha filha pra mim E falou Pai O que esse cara tá morando aqui em casa? O Ed Sheeran Tava tocando violão Cantando e tal E ele ficou hospedado na casa dele Ele falou Levei o Ed Sheeran Num clube de músicos Em Los Angeles Musicistas Pessoal meio Barra pesada Assim Que não dá muita moral pra nada Quando ele subiu Todo mundo vibrou Falei Pô Esse cara realmente tem talento Então ele Nessa aí Ele ajudou muita gente Sim, sim, sim Twista também é importante Twista É um dos primeiros Primeiro que o Boni Não, não O Boni é primeiro Tá sério Das levadinhas do Twista é antes Do Speed Flow Do Speed Flow Então o Twista Era o primeiro Speed Flow O Twista Não, o lance dele É o lance de falar rápido Pra caramba Meio os marçantes Mas o Twista é antes É Twista é antes Twista é antes Mas é diferente É que o Boni estourou No mundo todo E o Boni também tem o lance Das tercinas Que aí o Drake ouviu bastante aquilo Sim Ouviu, né Ouviu, ouviu Cara, eu tava Eu fui pro Canadá Algumas vezes a trabalho E aí tinha Ele fazia sucesso lá Como ator O Drake? É, ele era ator de uma série lá Degrass Degrass Sim Aí ele fazia o papel Meio dele mesmo lá E tal E aí quando ele estourou Eu falei Cara, eu conheci esse maluco De algum lugar Depois ele trampava Numa novela no Canadá Você lembrou na hora Ah, porque é um cara Marquês Sim É Ele mata dele É, ele lembra Aliás, ele grava discos Como quem faz um tangue, né Sim Tipo, meu O pior O que você vai fazer de atrás Nada Vamos gravar um álbum A gente solta amanhã Toma Esse cara trabalha bastante Pra caramba E aí, já ficou tempo A gente já falou Não, não Vamos Essa aula aqui Essa aula aqui João Olha, vou só falar uma coisa Você falou que eu conheço muito música E tal Isso não existe Você sempre está conhecendo Você sempre está aprendendo É, e você consegue Música é muito ampla Então você consegue Você tem as suas áreas ali Que você gosta mais Você se aprofunda Mas se a gente sentar E você começar a falar as coisas aqui A gente vai trocando Então não se aprende sem ensinar E não se ensina sem aprender A gente vai trocar João Marcelo Bosco Ele é a aula Aula, fácil João Qual a primeira Quando você começou a Tipo, ter a visão de músico mesmo Tipo, de querer produzir Que ele fazia acontecer as coisas Você lembra? Cara, eu lembro Mas foi por uma razão infantil mesmo Eu gostava muito do Quincy Jones Desde criança E gostava do Earth and On Fire Desde criança Sim Eram dois heróis Eu via lá Então, eu via lá Produzido por Maurice White E aí Produzido por Quincy Jones E aí Teve um E aí eu via lá Produzido por Steve Wonder Via o nome dos caras Aí Por que que esse cara Está na contracapa? Aquilo me marcou um pouco Eu queria saber o que era aquilo Eu ficava perguntando para as pessoas Quando eu comecei a frequentar o estúdio Eu olhava e falava Bom, esse aqui é o músico e tal Eu via que tinha um cara sentado lá na cadeira Que era o grande organizador de tudo Uma pessoa que em tese Tem uma noção básica Sobre todos os processos Que estão acontecendo ali Para tudo aquilo Convergir para um lugar Fazer uma Convergir para um lugar só Só que teve uma coisa que foi marcante A minha mãe me deu o off do wall Uau E ela deu Mas ela não falou do Michael Ela falou João, o Quincy Jones produziu o menino do Jackson 5 Acho que você vai gostar Porque eu não conhecia muito o Jackson 5 A mãe que te deu Foi, foi E aí, de novo, era o Quincy Aí eu ouvi, né Don't Stop To Get Enough Aí fui lá na ficha técnica O nome mágico Paulinho da Costa Aí o Paulinho também estava nos discos do Earth Without Fire Aí eu Porra, esse cara é... Quem é esse cara? E etc Aí descobri o Paulinho Mas o nome O lance do produtor Então eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça Quando eu fui entendendo o que fazia um produtor Eu fui me direcionando pra isso Então eu tentei passar por todas as etapas, né Trabalhar como músico Trabalhar fazendo programação Trabalhar como arranjador Ficar perto dos compositores Fazer alguma coisa e ver ali Como é que as coisas acontecem Nessa... As compositores e compositores produzindo Então você passa a ter uma visão geral do processo Pra você conseguir Quando você está sentado numa produção Se eu vou falar com você Sobre... Se eu sou beatmaker Se eu perguntar o que Já acabou a produção, né Sabia o que é Quais são as baterias eletrônicas Quem foram os primeiros beatmakers Aquelas coisas E claro, saber aplicar isso Então eu sempre gostei dessa noção geral E aí depois eu aprendi Que a profissão do produtor musical Ela está pra área da música Assim como o diretor Está pro campo da cinematografia, né Então você... Nem que você não queira Você pode até... Você pode até... Colocar outros... Outros bonés ali Outros chapéus ali No meio da produção Você pode também compor Você pode também Mas tem uma pessoa que é o produtor Que tem aquela visão geral do processo Isso sempre me encantou Porque eu sempre gostei Estude a minha... Depois dos meus filhos A coisa que eu mais gosto É o estúdio Que é a maternidade da música, né O lugar onde as pessoas vão pra... Onde nascem ali Nascem as músicas, né A música não dá em árvores Parece que sim às vezes Mas não é Nasce nas pessoas O estúdio é um lugar De uma vibração muito legal, né Então eu sempre gostei muito do estúdio Sempre gostei dos músicos, né E aí eu falo músicos Porque eu sempre convivi muito mais Com homens músicos do que mulheres Tem essa... Essa loucura aí Que a gente... Dia a dia vai diminuindo Mas que era raro Você ver uma mulher Gravando cordas às vezes Mas raro Engenheiras de som, por exemplo Eu conheci pouquíssimas no Brasil Eu só via gente de fora Então eu gostava dessa turma Eu gosto da conversa dos músicos A conversa que acontece dentro do estúdio É onde eu me sinto em casa E os músicos são... Eles sacam as coisas muito antes Quando o cara fala Esse cara é bom Essa mina canta bem Esse cara... Os músicos pra mim São assim uma referência Um norte no que fala... No que diz respeito A música em si Certo Não é o que ele acha do mercado Sim, sim Como é que é o processo de divulgação Como é que faz pra você conseguir Mais seguidores e tal Não, falando de música mesmo Eu gosto da conversa deles Então, acho que a produção É um jeito que tem de entrelaçar Vários... 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 É... As correntes ali Sim, sim Em prol de uma gravação Você toca instrumento? Eu comecei tocando bateria Aí eu acompanhei bastante... Bastante gente, assim Minha primeira gravação Eu tive a chance de... Estava lá, né? Sobrando E... Era um álbum do João Bosco Ele foi muito generoso E falou Pô... O João tá sempre aí e tal Por ter vontade de tocar aí com a gente e tal Aí eu fiz a minha estreia gravando Foi no álbum Comissão de Frente Do João Bosco Que é de 82 Esse ano fez 40 anos, né? Legal E aí... A partir daí... Quando você coloca o fone, né? Você tá lá fazendo percussão Depois fazendo vocal Aquilo... Era realmente mágico, né? Aí depois... Toquei com artistas acompanhando em shows Acompanhando em programas de televisão Acho que eu toquei, sei lá Com uns 30, 40 artistas E como eu comecei muito cedo Também Quando eu fiz 30 30 e poucos anos Eu falei Vou tocar só em estúdio Porque a gente sabe que a vida Na estrada Ou você gosta Ou ela é maçante, né? E aí... Na infância, assim 10, 12 anos Eu já percebia Que o teclado... O pianista era quem mandava nos negócios Quase sempre, né? E eu adorava os teclados Vi as fotos dos teclados E tal Vi os teclados do marido da minha mãe A época O César Camargo do Mariano Daquilo me encantava Então logo eu percebi Que o interface Desse mundo aqui Da música Com o mundo computacional Com o samples e tal Era o teclado Então eu aprendi as coisas elementares Pra conseguir programar, né? O César Camargo e Mariano É o que fez a... O Lá de Andrade também? Também Essa música é um clássico americano Chama Blue Moon, né? É um sander, né? De jazz americano E ele gravou lá fora Com o mesmo pessoal Que grava Earth No Fire Que grava com o Michael, né? A metaleira do Jerry Hay, né? Que são incríveis, né? O Paulinho da Costa também O Abraham Laboriel, né? O Abraham Laboriel Junior O filho dele Que toca com o Paul McCartney O cara fortão assim e tal O Abraham Laboriel É um baixista de estúdio Que gravou muito também Peruano Sim Preto sul-americano Radicado em Los Angeles É um dos caras Que grava bastante lá Fez vários O César tem vários Isso é louco Nem vem que não tenha o César Também, né? De Simonal Eu lembro que Quando eu sempre ouvia Eu via o programa Que passava ali Eu sempre pirava nessa entrada Eu falava, mano Aí depois São cantores lá Do selo do Queens É mesmo? É, porque era um Você vê como surge muita gente Então era um O cara, inclusive Lembro que o César comentou Que ele tava rouco Porque ele cantava à noite E veio colocar a voz No dia seguinte Então ele tava com a voz Um pouco cansada Ficou com uma rouquidão Mas era muito interessante Nossa, é um absurdo, mano Você é louco? É legal, é legal Muito bom Você é louco Tem muita coisa boa Muitos discos brasileiros Interessantes Foram gravados nos Estados Unidos O Elis e Tom Sim, sim, sim Tem discos do Eumir Deodato Que foi talvez o pai desse Do produtor Superstar Ele foi o primeiro Royalty mais alto Cachê pesado Ele foi Porque ele explodiu Porque ele assim falou Os Aratrus Tá lembra? Sim Pode crer Isso vendeu Dois, três milhões de cópias Era um absurdo Pra uma música instrumental Ele ficou com muito prestígio Passou a produzir Com One Gang Muita gente tinha os álbuns dele O João Donato Walter Vanderlei Muita gente Tom Jobim Muita gente João Gilberto O Amoroso Gravado fora Então tem muitas coisas brasileiras O Djavão, o Lilás Antes o Luz O Luz O Luz é gravado em Los Angeles Tem um Como é que chama aquele rapaz Que toca a gaita O Steve Wonder Tá lá tocando em Samurai Só tem muita coisa boa Só precisava dar uma nota Daquela num disco meu Eu já tava Eu demorei um tempo Pra me descobrir Que foi o Steve Wonder Que tocou ali Falei, mano Então, quanto você compra Caramba Voltando ao assunto Da ficha técnica Quando você compra o álbum Tinha lá o Luz Aí eu abria assim Você abria Tinha o Steve Wonder Abraçando o DJ Assim Nunca mais esqueço Um abrigo fila Sem camiseta Aberto meio aqui Com os colares Steve Wonder Eu não acredito Muito carterada Desculpa Aquela foto é muito carterada É demais, né E tem Moacir Santos Nesse disco O gene Moacir Santos O arranjo de capinha Do Moacir Santos Vale a pena ouvir Esse álbum Luz Parece um Um greatest hits De uma atrás da outra João E a música brasileira Hoje Acho que não hoje Mas já faz um tempo Ela é muito bem valorizada No mundo, né Porque você vê Os caras estão relançando tudo As obras Dos anos 70 Até 60 80 Antes A gente tinha tido Uma explosão Com a Carmen Miranda Então Que o Brasil Era desde sempre Um lugar que as pessoas Prestavam atenção Desde sempre Por exemplo Carlos Gomes Aqui de Campinas Ele já teve Mais óperas na Itália Do que o Verde Em algum momento Era uma coisa Fora do comum E aí O mundo Estava ligado Pixinguinha Os Oito Batutas Estava ligado Na Chiquinha Gonzaga Que é a mãe Da música brasileira Então O Brasil Era um lugar As pessoas Que gostavam de música Estavam ali O lugar Para o qual Estava todo mundo Virado Olhando O Ari Barroso O Dorival Caymmi Nas suas colaborações Com o Walt Disney Eles fizeram coisas E E aí Só foi aumentando Teve um momento Eu acho que No final dos anos 50 Quando chegou O Rock and Roll Os músicos De Jazz Do dia para a noite O Jazz O Jazz tinha sido Os últimos Sei lá Pelo menos Anos 20 Era de ouro do Jazz Era do Swing Era do Swing A música pop americana Era isso O R&B O Blues Ali também E tal Mas Quem brilhava mesmo Em todos os lugares Era a música pop da época Sobretudo Era o Jazz No final dos anos Dos anos 50 Isso Virou Uma coisa Antiga De uma hora para outra Quando surgiu Rock and Roll E aí tem documentários Os músicos Dizendo Caramba Ninguém está interessado Mais no que a gente Está fazendo Mudou tudo Mudou o lance todo Mas tem um cara lá Tem um pessoal No Brasil Que está fazendo Um negócio Que tem alguma ligação Com a gente E tal O Samba Jazz A Bossa Nova E aí eu Quero sempre lembrar Do Johnny Alf Que eu acho que Infelizmente A gente é craque Em esquecer Pessoas fundamentais Mas eu consigo Pensar em poucos casos De uma justiça Tão grande Como o caso Do Johnny Alf O Johnny Alf Já estava fazendo Samba Jazz Antes do lance Ter esse nome Anterior A Bossa Nova E o pessoal Da Bossa Nova Ia assistir o Johnny Tocando no Hotel Plaza O João Gilberto Ia assistir ele Escondido O Roberto Menescal Era menor de idade E pagava Dava uma grana Para o porteiro Para poder entrar E o Johnny Era uma figura Assim Sofisticadíssima A crítica A época Alguns críticos Não a crítica Alguns críticos Reclamavam do fato De ele usar o nome Johnny Alf De ser um nome Como o Dick Farn Que era Farnese O Dutra E tem uma música Que é um standard americano Que chama Tender Lee Que o Benson gravou As pessoas Gravaram que ele Foi o primeiro A gravar Lá fora Então assim Essa cena Era uma cena Que era observada Por fora Então você vê Vindo anos 30, 40 As pessoas sabiam Da existência Do Noel Rosa Sabiam do Pixinguinha Tanto que se vocês Derem um Google E colocarem Louis Armstrong E Pixinguinha Tem uma foto Dos dois abraçados O Fernando Lobo O Juscelino Kubitschek No Palácio das Laranjeiras Quando o Rio de Janeiro Era a capital da República Tipo assim O Louis Armstrong Abraçado com Pixinguinha Como se tivesse abraçado É muito carterado É muito carterado É muito carterado Então essa admiração tem E a verdade é que Os discos brasileiros Também viveram o negócio Por exemplo O Arturo Verocay Trabalhava com todo mundo Super arranjador Ele fez o álbum Aí teve um número X Que foi prensado Não vendeu muito Até porque Acho que eles nem sabiam Exatamente como poderiam Vender uma coisa Tão genial como aquela Algo muito adiante E aí E aí o fato de ser algo raro De ser algo escasso Jogou os preços e o interesse das pessoas Principalmente as pessoas Pessoas como vocês Que são arqueólogos musicais Que gostam da mídia Que pesquisam Que estão atrás do Em busca do sample perfeito E tal Começaram a valorizar muito E assim E é boa a música brasileira Quando você Quando você fica ouvindo muito Música americana Música europeia E tal Chega uma hora que você fala Caramba Você bota A música brasileira Ela soa de um jeito diferente E essa diferença É algo que os americanos Os europeus Os japoneses Os italianos Enfim O mundo Admira bastante Mesmo quando é uma levada De funk De funk do James Brown Ou quando é Sei lá Um R&B Qualquer coisa americana Tem um jeito Tem um Chamada sociogênese Da música Onde a música Nasce ali Que soa diferente Então eles Eles gostam Bastante disso É um sabor É uma Coca-Cola Diferente É um sabor Que não tem lá Mas é isso mesmo Porque Assim Quando vem Show internacional Para o Brasil Geralmente o DJ Vem dar um rolê Aqui pela cidade Sempre Para buscar Música brasileira Música brasileira Sempre Sempre Outra coisa que eu percebi Que eles gostam também João É De churrasco É churrasco É churrasco Eu gosto Churrascaria Os caras vão e saem de maca Os caras saem E caipurinho Caipurinho O Quincy Jones em 80 Falou no disco do George Benson Tava com o Paulinho da Costa E ele começou a falar do Paulinho Como uma força da natureza Ele falou Olha Já estive no Brasil 14 vezes Isso era em 1980 Caramba Não se esqueça que ele gravou Aquele Soul Bossa Nova Olha a sacada Soul Bossa Nova Isso é 63 E o cara é um gênio Porque Acabou a melodia É Vai andando tudo Não, não Ele não muda Ele vai mudando embaixo Vai caminhando Vai tendo encadeamento harmônico ali As progressões vão acontecendo E a melodia fica na mesma Desculpa Não, não, não O João fala Eles tem que ir Eu gosto muito desse assunto É louco Não sei Isso é o paixão em comum E assim Outra coisa também que eu percebi De alguns que eu já presenciei Que eles gostam de pegar Edições que saíram no Brasil Por exemplo We the Gang Celebration Por exemplo O Compacto Que saiu no Brasil Eles gostam da versão do Brasil É Muito louco isso aí Eles tem lá Lá eles devem achar fácil Mas ele entra no Colecionismo do cara Eu tenho Eu tenho esse disco Em todas as As praças Onde eu vou Eu trago E o som nunca é o mesmo É importante lembrar Quando você pega Determinado vinil Os caras recebem as masters De fora Não importado Importado já vem Fechado Mas é É fabricado aqui Aí é uma outra matéria-prima Então Soa diferente O cara deve falar Pô, isso aqui tem um som mais podrão Tem um som mais Mais hi-fi E tal Tem Tem Artefatos sonoros diferentes Nas músicas Sim, sim Amendoim Desculpa Temos umas perguntinhas aqui Alguns super chats Que chegou pro João aqui O Adriano O Adriano Dida Ele fala Salve gringos Como foi pra trama Ser um grande aporte Para o rap Nos anos 2000 Valeu Ah, foi muito bom, cara Porque é a música Que eu cresci ouvindo, né Eu gostava de hip hop Eu Eu comecei Acho que a primeira coisa Que eu ouvi de hip hop Porque eu me lembro Foi o Curtis Blow The Breakers Acho que é The Breakers These are The Breaks Eu vi isso E aí, na sequência Tinha Pô, o Miele gravou A Melô do Tagarela Nossa, o Miele Biliano É Aí, na sequência Dizem que ele é o primeiro rapper Desculpa, tesoura Compacto é caríssimo Compacto é caríssimo É, Melô do Tagarela Dizem que ele é o primeiro Não é o Jair Rodrigues Inclusive o... Não, não O Deixa Que Diga Que Vem Isso aí é anterior Aí eu falei, pô Não, mas veja É que são duas coisas diferentes O lance de você Falar no ritmo De você Fazer um rap, né A música falada A música spoken, né Isso, claro De vez em quando Pintam os vídeos dos anos 40 Eu tava aqui com você Fernando Câmara É uma apresentação Ou apresentando uma banda Hoje é noite, é aqui Você vai ouvir Isso rolava Mas não era exatamente hip hop, né Ainda não tinha, né Não tinha O Cool Herc, né Que eu tive a honra De lançar um álbum do Cool Herc Que é o cara que veio da Jamaica E começou o lance todo Sim Nunca sozinho Mas ele foi um cara importante Ali já tinha linguagem, né Ali já era Já era meio em cima do Good Times, né Que a Silvia Da Silvia Record Já tinha usado o BG do Chique Já tinha dado Um dos caras do Sugar Hill Gang Era pizzaiolo, né, cara Eu olhei e falei Só podia ser, né, cara O cara tem cara de pizzaiolo Aquela alegria, né De quem faz Pô, imagina todo dia fazer pizza Uma delícia, né E aí Essas coisas já Já faziam parte da minha vida, né Então Eu também Acho que eu também fui um cara que Eu ouvi bastante As primeiras coisas de hip hop do Brasil João, não te interromperi Daqui coincidência O que? Saiu esse ano No Rack Store Day desse ano De um lado é o Rappers Delight Do outro lado o Good Times Em compacto Olha que louco, né Você vê como os advogados Trabalharam bem, né Você vê que Houve álbuns que Acho que levaram 20 anos Pra conseguir legalizar, né Acho que Não sei Tribe Called Quest Enfim, um monte de gente Digable Planet Eles tinham muitos problemas Porque era uma coisa nova E não tinha legislação ainda Que legal Atlantic É do Ahmet Ertegun, né O cara que descobriu Gravou o Ray Charles Aretha Franklin Led Zeppelin Os caras eram o filho Do adido cultural da Turquia Nos Estados Unidos O pai morreu A família voltou Eles falaram Não, vamos ficar aqui E fundaram o que? Uma loja De discos Chamada Atlantic Com dinheiro emprestado Do dentista da família É Que da hora, velho Caraca, velho Aí ficaram 10 anos Interessante A gente tá aqui, né Ficaram 10 anos Com Atlantic Com uma loja de discos E depois passou a ser um selo Que demais isso aí E do outro lado Sugar Reel Rappers Delight O que eu tinha Era o 12 polegadas Certo E ele era azul claro O álbum Ele era azul claro Era meio um picture disc Acho que eu tenho azul claro Não, tem o álbum Mas era que estava no Brasil? Não, não Isso era importado Esse e o Grandmaster Flash Do Furious Five Foram os dois primeiros Assim que eu tive acesso importado Legal, mano Eu não acreditava Eu achava aquilo Achava muito futurista Duas naves já na época Então assim Quando eu tive a chance De montar um cast brasileiro ali Tinha essas três correntes Muito fortes no Brasil Você tinha música eletrônica Sim Música eletrônica Uma turma de 30, 40 pessoas ali DJs fazendo música eletrônica O hip hop Que claro É música eletrônica Mas era uma coisa específica E o que estavam chamando na época De uma nova MPB Eu nunca usei esse termo Mas era um termo que as pessoas usavam Isso foi quando você montou a trama Isso aí no final dos anos 90 Então quando a gente avisou Estamos procurando gente O que chegou Era tipo assim 30% eletrônico 30% rap E 30% 40% de MPB Você já tinha esse intuito? Cara, na verdade não Porque assim, veja Tem o que eu gosto E aí a gente No final das contas É o gosto de alguém que conta Mas Eu achava que um selo musical Ele deveria ser uma reportagem Daquele momento histórico E era aquilo que estava acontecendo Então a molecada toda estava E eu fui vendo que Estava todo mundo andando Tinha misturas Eu adorava os racionais Aí quando eu conheci o Silveira Eu descobri que o Silveira Trabalhava com o Brown já Aí comecei a ver Que tinha um tour Mas aí tinha o Câmbio Negro Aí tinha o DJ Marcelinho E aí eu fui vendo O Rappin' Hood Me lembro que eu estava Num show verde Camorra Camorra Falei com o Anderson Antes de vir pra cá O Anderson virou um empresário Agora e tudo Mas eu lembro que Quando eu vi o Sô Negrão A primeira vez Com o Rappin' Hood Me chamou muita atenção O lance de ter um hip hop Que já usava uma base Sampleada E um beat em cima De um jeito muito É similar Ao que estava acontecendo fora Com o Racionais Aconteceu a mesma coisa Então foi natural Um prazer muito grande Tenho as MPCs Que eu comprei nessa época Até hoje Eu não vejo nada Tudo guardado Um dia você vai me encontrar Com os programas lá Acumulador Acumulador Meu sócio às vezes fala João Você não liga esse negócio Antes Deixa aí Deixa quieto ali Deixa ali Deixa ali Porque Nossa Na época eu lembro Que foi muito importante Vários grupos Saíram pela trama Então a gente viu A importância Tá ligado Ou era gravadora Distribuída Tipo um selo mesmo ali Então a gente viu O quanto foi importante Caramba Tipo veio pra revolucionar Porque deu oportunidade Pra vários caras Também Que já estavam ali E mostrava que o público Estava a fim de ouvir Sim, sim Porque sem a internet Depois que a internet Começou a se estabelecer No Brasil há 20 anos Você não tinha Essas referências Você não tinha Como é que você ouviu a música Ou você ouvia os programas de rádio Você via algumas revistas importadas Viam os nomes Aí era aquela loucura Os discos muito caros Etc Então poder gravar Os artistas locais E poder lançar Os artistas internacionais Com o preço Mais acessível Como por exemplo O Cool Herc Ou o catálogo Da Death Row Era uma coisa Que custava O que seria hoje 120 reais 90 reais Cento e poucos Foi pra 1999 Então foi muito bom Pra mim também Foi muito bom Eu aprendi muito Porque eu tinha Essa admiração Juvenil mesmo No melhor termo No melhor sentido Da palavra E aí eu via Aquelas mesmas coisas Acontecendo aqui Então eu gostava Das roupas Os oversize Gostava de toda Aquela linguagem Visual Os bonés E tal Fui muito Para os Estados Unidos Sempre Muito Tive a chance Trabalhar no Harlem E é um período Que o hip hop Estava começando a brilhar Você vinha nos lugares Nos bares As pessoas rimando E tal Então tem aquilo Na minha frente Ali no estúdio Acontecendo Foi demais O KLJ Com a 4P Sim O disco Foi muito Muito bacana Porque eu lembro Que até o fácil acesso Nas outras lojas Ficou melhor pra gente Porque quando a gente Queria disco de rap Era só alguém na galeria Entendeu Então a gente podia achar Tipo Apocalipse 16 Outros discos Pegador Lu Ex Ex Vários Equilíbrio Se eu esquecer alguém É porque assim Foram 4 mil álbuns Que a gente lançou É muita gente Muita coisa É super funk É super funk Lá do B do Hip Hop Da Guedes Da Guedes Entendeu Então era uma parada Que a gente podia encontrar Encontrava em outras lojas Olha Posso te dizer Que eu me senti muito bem Eu me sentia Dentro de um filme Eu Os meus sócios Os meus amigos A gente se sentia Assim Parecia que Ficava procurando Já que tava a câmera Aberta Assim Porque era Era muito Muito divertido Assim Muito Era muita felicidade Muitos problemas Muitas fricções E tal E poder levar o pessoal Pra rua E Pra mim Eu Me incomodava Com o fato do Hip Hop Já ser uma coisa Gigante No mundo E no Brasil Eu ficava meio pedindo licença Então eu falei Caramba Parece que foi uma gravadora Sem preconceito Aqui Tipo Aqui a gente Vai acreditar no talento mesmo Parece que A gente via tipo isso Entendeu Porque as outras Era muito restrição As nossas gravadoras Não trabalhamos com preconceito Você acha que você Naquela época Você profissionalizou O Hip Hop E a música eletrônica Porque vocês lançaram Muitos títulos Eu acho que foi um encontro Porque eu não acredito Que ninguém faça Consiga fazer algo Sozinho mesmo Não é um discurso É fato Então assim Você tinha Os músicos Que eu conheci Os produtores Os beatmakers As pessoas que estavam Programando e tal Eu sabia que elas Estavam certas Que aquilo era Um jeito de fazer Que não tem certo e errado Em música Você faz o que Ninguém morre No final do dia Não é um hospital Você fala Você fala Eu vou operar Eu vou operar Esse cérebro De outro jeito Hoje Não é isso É música E eu percebi Um link Desses produtores Com o que estava Acontecendo fora Então Eu passei os anos 90 Indo muito para os Estados Unidos Fui Mais de 100 vezes Para lá Ficava temporadas E tal E também para a Inglaterra E eu falava Cara Os mesmos Garotos Garotas talentosas Que tem aqui Tem lá Então assim Eu acho que a gente só Criou uma cadeia Porque se eu tivesse feito Olha a partir de hoje Pode entrar no estúdio Vamos gravar hip hop Se não tem Não acontece nada E eu acho que também Por outro lado Os artistas E os produtores Encontraram alguém Ou um grupo de pessoas Que realmente respeitava E admirava Eu ouvia Ficava A gente sabe Quando você percebe Que a gente gosta Das mesmas coisas Então isso Me fez muito bem Foi extremamente positivo Você chegava a ouvir Todos os discos Que saiam Tipo pela trama Tipo vai Audição Hoje é audição De tal disco Vamos ouvir Você chegava É tem que ouvir E tem que ouvir Sem falar Não pode conversar Você dá um play E escuta Eu sempre fazia assim Você dá atenção Dá um play Porque isso acontece Em todo lugar Que trabalha com música Você dá um play Play Então Aí eu parava Eu esperava Catálogos A gente pegava Um catálogo Que tinha 150 200 álbuns Sim Um catálogo único E a gente lançava E os caras Era engraçado Que eles perguntavam Quais que vocês vão lançar Do catálogo A gente vai lançar todos Mas todos Cara tem uma demanda Tem uma demanda no Brasil Reprimida Porque os álbuns importados São muito caros E a gente vai colocar aqui Vai fabricar no Brasil E vai começar A ter uma procura Porque eu sei Que as pessoas não tem Ninguém tem condição De comprar 10 álbuns De 150 reais Sim Não dava E aí começou a ficar barato Então eu lembro Que qualquer coisa Que a gente lançava Vendia 4, 5, 6 mil peças Esses álbuns mais conceituais Às vezes pegavam Arctic Monkeys Aí vendia mais O Belle e Sebastian Vendia mais Mas de uma maneira geral Foi uma questão De política de preço também Era mais barato Exato Tipo pra lançar um exemplo Remix Ou só as melhores Do Tupac Um exemplo Tá ligado Aí vocês recebiam Essa proposta Um exemplo Como é que era Porque a trama fez um Não fez? É Fez A trama lançou Always On Me Do Tupac O álbum duplo Lançou The Chronic Doctor Dre Lançamos todo O Dogfather Do Snoop O Dogstyle também Era assim Esse caso Foi um caso diferente É a Death Row Esse aqui Dez anos senti o Pac também É isso aí Eu que escolhi a foto Eu que escrevi o texto Tudo? Tudo Caracas Mas por que? Vou explicar O quanto você pegava Repertório bom, hein? Ah, o Tupac Tupac Tucindo Tucindo é bom, né? O cara Tucindo é bom Olha Eu vou te contar Como é que era O caso específico Da Death Row É Muito Diferente de tudo Porque o Sunday Night Estava preso E os advogados dele Precisavam de um dinheiro Para pagar A saída dele Da prisão Ele tinha que pagar Uma fiança E a fiança era De um milhão de dólares A época Então eles não conseguiram No mundo inteiro Alguém que desse Um milhão de dólares Porque o catálogo Da Death Row Embora seja Muito importante Não é grande Então assim Ninguém ia botar um milhão Para ter o direito Não é para comprar Era para ter o direito De licenciar Durante um período Aí eles contrataram Uns advogados Na Europa E esses advogados Mandaram mensagens Para vários selos No mundo E esses advogados Na Europa Sabiam A gente Tinha licenciado Vários selos Eles viam Que a gente licenciava Direito Prestava a conta Direito Meu sócio Enfim Era um cara Do mercado De finanças Prestava a conta Tudo certinho E tal E aí eles falaram Pô, vocês não querem Fazer uma oferta Aí a gente falou Bom, esquece Um milhão de dólares Não dá Aí eles voltaram Um tempinho depois E foi algo como Eles dividiram Em dez selos Dando cem mil dólares De adiantamento E aí cem mil dólares De adiantamento Tendo o Tupac Na casa É garantia Que vai voltar Um milhão não E aí o que aconteceu Me chamou a atenção Porque como o Sun Knight Estava preso E as pessoas todas Já tinham saído Da Death Row O Dre Enfim Infelizmente O Tupac Já tinha morrido O Snoop Foi lá Para No Limit Do Master P É um louco De fazer isso Toda música De ele tinha assim É muito louco Enfim Aí eles Me chamou a atenção Que não tinha ninguém Na cabine de comando Os advogados Mandando todos Os Masters Para a gente Cópias Naturalmente Mas os Masters E no contrato Eles falavam Vocês lançam tudo E vocês tem direito A fazer as coletâneas Que vocês quiserem Falei Mas quem é que aprova a capa Eu falei Não O cara está em cana Ninguém aprova a capa Uau Aí eu falei Bom Eu lia A Kill A The Source Bom Eu lia as revistas Desde os anos 70 E de hip hop Gostava de todas XXL Gostava de todas essas The Source A Vibe Do Chris Jones Enfim Estava ligado Já estava assistindo A BET A época do Robert Johnson O primeiro preto americano A ter um bilhão de dólares Ele vendeu depois Para a Viacom Mas enfim Falei Bom Então eu vou fazer Com o maior carinho possível E eu tinha um respeito Muito grande Então a gente fez Mas era livre Inclusive uns álbuns Tinha uns álbuns Que eram assim Too Gangsta For Radio Era muito palavrão Muito Tipo Pior do que o Snoop No primeiro Do Dog Style Sabe Eu ficava constrangido Eu falava Pô ainda bem Que não é todo mundo Que está sacando Porque muita gíria Então era uma coisa Totalmente solta Então foi diferente Esse selo De qualquer outro selo Todos os outros selos Você tinha que fabricar Tinha que mandar Eles aprovavam Viam se a impressão Estava boa A gente licenciou Três álbuns do Sinatra Com um cara Que trabalhava com ele Roberto Quartin Que teve o selo Forma Trabalhou com o Sinatra E ele tinha O Sinatra tinha um negócio Com a gravadora dele Que ele Depois que ele morresse Poderia lançar Os álbuns ao vivo E ele andava Com uma unidade móvel Captando tudo Então a gente lançou Três álbuns inéditos Putz Tem que aprovar Três instâncias E tal O próprio Racional Do Tim Maia A gente lançou Um deles também E legal que vocês lançaram Vocês fizeram Uma remasterização É porque não tinha master As pessoas falam Num período que a gente Estava conversando Com os advogados Lá com a família Não tinha o master O master era o vinil Então a gente restaurou O vinil Isso é Exatamente E é o som Mas o que me Deixava tranquilo É que assim O Tim aprovou Isso aqui Então assim Tinha uns cliques Uns cracks Um pouco De estática Ali Mas limpava Restaurava Tinha já Os equipamentos Que não eram softwares Os equipamentos Hardwares O SEDAR Que você Tinha um que era Só pra tirar Click Que é o clicker Um só pra tirar Crack Um pra tirar O RIS Que é o RIS Pra tirar isso E tinha um que vinha O Azimuth Enfim O jeito que a cabeça Enfim Técnico E aí A gente chegou No mais próximo possível A gente comprou Todos que nós Encontramos E vimos qual que era A melhor cópia Que estava mais bem feita Mas a prensagem De álbuns no Brasil Teve No Brasil teve No mundo teve A crise do petróleo Dos anos 70 Então tinha muita economia Então os vinis vinham Fininhos E às vezes Não vendiam Como é o caso Do Arturo Verocay Traziam de volta E moiam Tiravam o papel Derretiam E fabricavam outro Caraca Os caras faziam isso Na crise do petróleo Então Às vezes você pega o disco Parece um leque Vixe Vários Vários Não custa nada Perguntar Não tem umas caixas Que ficou esquecida Lá do Always on me Do Chronic Do Dog Style Para você trazer Para mim Para me comprar Lá Não Veja Ficou guardado Olha lá Porque esses discos Até hoje Vejo Bom A gente pode Vamos negociar Depois Vamos abrir A lojinha Literalmente Você tem máquina Registradora Eu não trabalho Mais com isso Não tem Não Posso falar Pode botar computador Mas aquele negócio Mas aquele negócio Aquele barulho É demais Não tenho sim Eu tenho cópias A gente guardou De todos os álbuns A gente guardou Várias cópias Legal E é uma coisa que eu vi Porque o que acontece Nos Estados Unidos Eu descobri que a livraria Do congresso americana Ela compra Comprava À época Não deve ter mudado Todas as revistas E jornais Que saiam no mundo Eles compravam Três cópias De cada um Eu fiquei com isso Na cabeça Eu falei Caramba Como esses caras Eles tem Sei lá Super interessante Eles tem três De cada uma A Gazeta Mercantil O Valor Que ainda não existia Só tinha a Gazeta A Folha Eles tem O Globo Eles tem Três de cada um Eu falei Pô Eu vou fazer isso Então Quase todos os álbuns Eu tenho três cópias Pelo menos De cada um E às vezes roubam Também Porque disco bom Roubam Você sabe disso Porque eu fico muito feliz Eu falava Eu vou lá orar A noite Esse lado É um padrão Que ele pelo menos Esteja ouvindo É uma delícia É uma delícia Eu adoro Olha Quando levam livro E CD Eu fico muito feliz É É Não Vocês não Chegou mais um superchat Aqui do Angel Pereira Diretamente lá da Filadélfia Filadélfia? Ele fala Só quero agradecer Porque os poucos CDs De rap nacional Com distribuição Nos Estados Unidos Eram da trama Ah que legal E por aí Tudo começou pra mim Pô Obrigado Qual é o nome dele? Angel Angel Você tá aí na Filadélfia Cara Esses dias eu me lembrei Tem um caso legal Que você tá aí pra você investigar O Teddy Pendergrass Pode crer Foi o primeiro cantor A só vender ingresso Pra mulher Você não podia entrar no show Se você não fosse mulher Então essa turnê Que o Roberto Carlos faz Que é só mulher e tal Isso é o Teddy Pendergrass Olha Ele tinha o mesmo empresário Do Alice Cooper E aí ele virou tipo uma estrela Ele era tipo Era tipo Tava o Marvin Gaye ali já Ficando mais adulto e tal E ele chegando assim Quebrando tudo Aí cara Lá na Filadélfia Tem uma história Muito mal contada Ele comprou um Rolls Royce Zero Naturalmente Lindo E aí cortaram os freios do carro E ele bateu E ficou tetraplégico Então quando ele gravou Com a Whitney Houston No primeiro álbum Então foi um acidente Descarro, desculpa Foi um acidente Eu não sabia Foi um atentado Foi um atentado E nunca ninguém descobriu Quem foi Porque era a máfia Da Filadélfia Eu falei que o empresário dele Era do Alice Cooper Sim, sim Falou Ele olhou pra ele No grupo E falou Putz, esse cara aí Esse cara aí Ele vai ser grande Aí ele bateu Inclusive Era do Harold Melvin Exatamente No Blue Notes Exatamente Vocês devem lembrar Já devem ter assistido O Live Aid Sim, sim No Live Aid Ele tá lá Ele participa De cadeira de roda Ele gravou um DVD Também ao vivo De cadeira de roda Foi um pecado aquilo Eu adoro O Teddy Pendergrass Ele é realmente Era uma voz rascante Sim, sim Rascante O cara bonito Bem vestido Banda tocando O cara com aquele controle Aquele tipo de cantor Tipo de cantora Que quando para no microfone E olha pra todo mundo Assim Você sente uma pressão em você E você fala Esse cara não vai cantar mal Ele já ganha o jogo Antes de abrir a boca É Ele olha assim Bom, agora tá tudo Sob controle Adoro E ele era da Filadélfia O Philly Sound também É muito importante O som da Filadélfia É importantíssimo Mas que bom Muito obrigado Fico feliz A gente realmente distribuía Nos Estados Unidos É uma indústria Relativamente pequena Sabe, gente Nesse período Você tinha as majors Que faziam as grandes distribuições E você depois tinha os distribuidores Independentes E eram muitos E eles eram 30% do mercado 25 a 30% do mercado Então Você conhecia E era lifestyle O cara não queria trabalhar Numa major Ele gostava do lance De trabalhar com Em lojas Maravilhosas como essa Que ele chamava lá De moms and pops Essas lojas De bairro e tal Que vendiam Então, putz Era uma conversa assim Muito prazerosa E fácil de resolver Mas a música brasileira Acho que Desde aquela Vamos por aí 70, 80 Já se vendia bastante Eu lembro Até uma vez O Gil Soares falou Que ele foi pra Não sei qual país Que ele estava ali Nos Estados Unidos mesmo Ele entrou numa loja E viu vários discos Da Elis Regina mesmo Eu lembro Dessa fala dele falando E ficou Pô Meu Tem muito disco aqui Da Elis E em outro país Quer dizer Tem alguns desses artistas Brasileiros Por exemplo Eu trabalhei com o Jorge Bem Tocando ao vivo Eu era o substituto Do substituto Tinha um baterista Ô louco Substituto do substituto É Porque O Simoninha O Simoninha tocava Na banda do Zé Pretinho Ele era Ele era um sub Então você tinha o cara Quando o cara não podia ir O sub Um dia ele me ligou Eu tinha acho que uns 15 16 anos Ele falou João O batera não veio O sub não veio Você pode atacar Beleza Você vai Falei Nessa eu não tô Falei como não E aí o ensaio Não tem ensaio Não tem ensaio É o lance lá do Jorge É mesmo E aí depois Enfim Eu tive a chance De conviver um pouco mais E aí eu descobri Se o Jorge Desde sempre Ele vai pra turnês Na Europa Não Na África Enfim Japão e tal Então tem alguns artistas Brasileiros Que sempre tiveram o seu lugar Sérgio Mendes Astrid Gilberto Tom Jobinho Jorge Bem A Elis Enfim Tem muita gente Moacir Santos Só que são nomes Que são uma pequena parte Da música brasileira Então eu acho que a música brasileira É um dos grandes tesouros A serem descobertos ainda Pelas plateias mundo afora Sim E agora a gente tá vendo Esse beat aí Do funk carioca É um negócio Que assim Você vai o mundo inteiro E toca É uma célula Já já os americanos Vão começar a fazer Em escala E vão dizer que foram eles Que inventaram Mas hoje em dia Com a internet Não dá mais pra fazer isso Mas eles já fizeram bastante isso Então assim Eu acho que o grande desafio Era povoar um pouco mais Essas prateleiras Porque Que o Brasil Tinha uma reputação incrível No campo da música As pessoas tinham muito respeito Direta ou indiretamente Ou porque conheciam a música Ou porque tinham ídolos Que listavam a música brasileira Como Das mais importantes do mundo Então O desafio era Ganhar mais espaço Nas gôndolas Hoje Uma das coisas legais Que tem nas plataformas É quase não ter O fora de catálogo Eu lembro Que eu cresci Com os artistas Tinha um fantasma Que era o fora de catálogo O meu disco não tá em catálogo E aí A gente Sabendo Tem um espaço físico Não dá pra você Não dá pra você chegar Vendendo CD aqui Ou vinil Eu tenho 40 mil títulos Você tem os títulos Que você trabalha 3, 4 meses Uma major Que já tá aí A IMAI tá no Brasil A Odeon Desde o começo do século A IMAI um pouco depois Então é muita coisa Com o digital acabou isso Fora de catálogo Isso é uma coisa que me encanta Assim Você realmente No YouTube então Nunca não achei nada No YouTube É difícil Sempre acho No YouTube sempre tem Qualidade é ruim? A qualidade então Mas eu Depende Mas tem lá Não, não A qualidade não é o ideal Mas pelo menos Bom Se for falar do som Das plataformas também A gente tá num momento Que as pessoas Abrem mão Da qualidade de som E aí Tu falou uma coisa Técnica Bem tangível Que sempre foi A grande missão Da indústria Era fazer o som melhor É o estéreo É o hi-fi Agora tem o grave Agora Vamos levar o cinema pra cá Era sempre melhor O som Melhor Tem que bater mais e tal Com o mundo digital Ficou um lance muito mais Do alcance Do que a qualidade As pessoas No beat budget Da sua vida Você fala assim Bom Eu não preciso ouvir isso Com essa resolução Até porque As pessoas às vezes Escutam aqui E às vezes também Escutam num fonezinho Que eu acho que É uma coisa que eu gostaria De antes de ir embora Recomendar Compre Pelo amor de Deus Um bom fone Porque um bom fone Se você cuidar Ele É a porta de entrada Pro mundo da música E ele dura a vida inteira E poxa Você merece O cara gasta 100 mil dólares Pra fazer uma faixa E você ouve num fone De 5 reais Então vale a pena O pessoal Investe muito em tênis Hoje Eu sempre gostei de tênis Mas hoje As pessoas pagam uma grana Parcelam em 24 vezes Um fone Eu acho que é bem mais importante Fone da Edifier Vai salvar vocês Esse é bom E preferência Você que gosta de ouvir Som alto No metrô No ônibus Contra um fone É Aliás Tem uma lei Municipal Que vai ser aprovada Em breve Tem que ser Pelo amor de Deus Porque às vezes Duas ao mesmo tempo Não Duas, três Você nem sabe O que Você fala Gente Até pra se proteger Disso Use o seu fone Ali no seu mundo E tal Acabou Você tem razão A qualidade A qualidade Não é a mesma Mas pelo menos Não está fora de catálogo É uma aflição Pra alguém Que você fala Pô Eu não Caramba Eu não estou em lugar nenhum Eu não existo Então Acho Pra lembrar É E hoje Essas principais plataformas Spotify Deezer Apple Tidal Enfim Elas tem Uma quantidade Grande de coisas Não dá pra Não dá pra se queixar Não chega nem perto De nada Que a gente viu Nos anos 70 e 80 João O pancadão Funk carioca É a evolução Do Miami Bass Acho que tem Os turbosão Por isso que tem Um bagulho brasileiro A gente estava falando É o Congo de Ouro É Tipo tem aqui Eu acho que isso É o diferencial Do Miami Bass Mas parece que a métrica Tipo Tipo T'Live Crewe Essa rapaziada É mesmo Tipo Se você pegar a capela E pôr agora Nesse aqui É uma coisa Cara Isso aí começou Essa batida Primeira A primeira fase Tem várias Eras do funk Sim Essa primeira fase Que você está falando Que eu acredito Que você esteja se referindo Sim O pessoal do Rio de Janeiro Gostava muito Do Miami Bass Os graves e tal Mas o beat Quem fez primeiro Foi o Kraftwerk Sim Numbers Vocês devem lembrar Computer World É o álbum Que é Só tem o beat Não é nem a TR-808 São sintetizadores Que eles fazem Eles fabricam O Kraft Van Que aliás é uma loucura Que é uma banda Que é do campo Na Alemanha E faz uma música Que é completamente Não só a música Como as letras Computer World Enfim As letras incríveis E eles criaram Você tem o numbers Você tem o Tum Tchá Tum Tchá Tum Tchá Tchá Tum Esse é o primeiro No ano No ano seguinte O Arthur Baker Produzindo o Afka Bambata E Soul Sonic Force Usou essa mesma Esse mesmo motivo Rítmico Esse mesmo beat A batera ali E eles deram um play Nisso E aí ele usou Essa música Como referência Da batida Mas com outro timbre Mas a mesma Tum Tchá Tum Tchá 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 E ele usou Outras citações Outras músicas Do Kraftwerk Mas vamos ficar Só com o numbers Aí o bicho pegou Foi no Foi em 82 Que esse beat Entrou E aí foi pro mundo inteiro Miami Rio de Janeiro E tal O que eu ouvi É que teve um momento Que com a bateria eletrônica A R8 Da Holland Com aquele som Do tamborzão Fizeram O Congo de Ouro Com a A R8 Tum Tchá 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 Meio tercinado E tal E aí veio essa nova era Então assim Tem correlação Né Você tem Sim As pessoas estão ouvindo música E se influenciando Porque veio Tipo veio bambata Mas veio vários Tipo eles falam Eles falam que é freestyle Já ouviu falar Sim É nessa linha de freestyle Muita gente fala do Trive Crew também Também Trive Crew Mas tinha outros caras Que fez o Esqueci o Tem o Noel Tem outros caras Que tem um Lucy Crew Né É Como que é o nome do mano Não Você tá falando O Noel Silent Morning Né É Tipo Esse aí é um freestyle O Steve B O Steve B O Steve B O Steve B Ele fazia A música pop Né A música R&B Bem Açucarado Com esse beat Né Inclusive eu tenho um O Ramilson deve lembrar Eu tenho um negócio Que chama synth drum Que é um negocinho branco Que faz Não é nem pele É uma trama Assim De nylon E você vai afinando Até o Roberto Carlos Usava nos shows dele O pergunteiro tinha três Meu pai dirigia o Roberto Carlos Eu lembro que depois de um ano e meio Com isso Alguém precisa falar pro rei Convencê-lo a tirar Isso Toda Vou cavalgar por toda noite Com Deus Estou aqui Mas era isso mesmo Era solo de E eu tinha ouvido isso a primeira vez No Chalamar Pode crer Pode crer Aliás esse cara é incrível O Leon Foster Silvers O Leon Silvers Baixista Ele rivalizava O Howard Hewitt Também Que era do vocalista Exatamente O Chalamar É um cara de estúdio E aí eles montaram o grupo E chamaram ele Canta muito Está bem até hoje Os caras não bebem Não fumam Fica com aquela voz maravilhosa Até ficar velho Você sabia que o Charlie Wilson Morou na rua Do Gap Band Não sabia É cara Eu descobri isso há poucos anos O Charlie Wilson adorava Achava ele meio Era um Steve Wonderzinho Jovem Eu vi no Todo Mundo Odeio Cris Eles falam alguma coisa Do Charlie Wilson Que morreu na rua Mas eu não falei Ah deve ser Coisa do Chris Rock E tal Mas é verdade Ele foi morar Tem o documentário dele Caraca Ele voltou Ele foi morar na rua E tal Essa relação do Grana Falta dela O excesso dela Grana sempre No mundo artístico Sempre foi uma confusão danada O Chris Rock fala Nós artistas A gente gasta dinheiro Como se o dinheiro Fosse estragar o banco O dia seguinte Precisava gastar E quando passa Puts Grilo Meu plano de saúde Já era O João Só uma deixa aqui O X do Câmbio Negro Tá mandando salve Foi aniversário dele Aniversário do X Aniversário dele Sexta-feira Verdade Parabéns X Novamente A gente tinha mandado No Instagram Mandando parabéns Aqui aos envolvidos Por levar Esse grande conhecedor De música mundial Que isso João Inefável Saudades meu velho Eternamente grato Pô Ele foi demais O Câmbio Negro Foi um dos primeiros Ganharam o prêmio Na MTV Esse é o meu país Esse clipe É sensacional É demais E na sequência É um clipe que todo mundo Teria que ver Esse videoclipe sempre E parece É temporal É, exatamente Você pode ir assistir ele hoje E falar Meu, tá acontecendo Não mudou nada Os caras são muito loucos É tipo uma talibia firma Política De política em política É, você é uma pita Você pode ouvir Que você não mudou nada Olha o que é interessante Como o mundo Você vê que Eu descobri esse negócio Do hip hop Como é interessante O hip hop Os produtores Sempre tiveram Um interesse Muito grande Nesses álbuns Dos anos 60 e 70 E 80 Mas 60 e 70 Sobretudo Da música brasileira Então eu falava Caramba Esse cara tem 19, 20, 22 anos E tá interessado Numa 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 enciclopédia musical Numa livraria musical Que eu gosto Mas assim Não encontrava Gente Da minha idade Ou mais novo Que estivesse curtindo E curtiam mesmo Sabiam Por causa dos pontos Que ficavam procurando Os samples Conheciam muito bem Aí Um dos discos brasileiros Mais valorizados No Japão Era o álbum De um artista brasileiro Chamado Amado Maita O Amado Maita Foi durante muito tempo Quem me contou isso Foi o Ed Mota Ele disse que era Um dos discos brasileiros Um dos dois, três Mais caros do Japão Caramba E foi um álbum desse Saiu no Brasil Saiu no mundo Voltou Não teve muita cópia Então virou uma raridade mesmo O Marcelo Maita Que é um dos melhores Músicos do Brasil Tecladistas do Brasil Pianista No clube do Brasil Todo mundo Ele tem a melhor definição Do Brasil Eu já falo já já Que é a melhor frase dele Uma das melhores Ele tocou com a Talibia firma E ele gostava de hip hop Então você vê O hip hop gosta de usar os samples O Amado Maita Era um dos vinis mais caros Nesse mundo do vinil Que vocês sempre cultuaram E ao mesmo tempo O irmão dele Estava tocando com o pessoal Entre eles o Atalibia firma De política e política Que louco Caramba Que louco É bacana Você vê que Novamente o mundo Dos músicos É um mundo Muito aberto Você percebe Que a gente vai colocando Umas separações Uns muros Uns setores E dentro do estúdio É todo mundo igual Com certeza O Tide DJ 1 O último álbum Assim Caminha a Humanidade Saiu pela trama também Que álbum Que álbum Nossa Teve muita coisa Pela trama Acho que foi Um pouquinho antes De eles se separarem Sim É o último álbum deles Foi muito Muito legal Então eu adorava O Tide Eu tive um programa De música Na Gazeta A Companhia da Música E ele foi lá E ele O Tide Meu Fez uma performance Assim Incrível Então eu tinha também Esse Cara Era como eu te disse Era nesse campo Do hip hop Eu me sentia Dentro de uma série Da Netflix Legal Ô João Naquela época Vocês tinham Uma parceria Com o Canal 21 Que passavam As paradas Da trama Inclusive Eu lembro De um evento Que vocês fizeram De música eletrônica Aqui no Vale do Angabaú Que o Patife Tocou Claro Nossa Tocou vários DJs O Maia Eu não lembro Eu não lembro se o Maia Estava Mas Ele devia estar Na Europa Mas parecia Carnaval de Salvador Lotava ali Sabe como foi Esse lance Só o Drummond Bens Na moleira Do povo Lá Todo mundo pulando Quando era eletrônico O Mark O Patife O que era legal Foi o seguinte A gente descobriu Um caminhão Que fazia Campanha eleitoral Esses discos Vendiam muito Vendiam Todos os Exemplos Um dos exemplos Do Mark Do Patife Todos os que saíram O Mark e o Patife Eles criaram Uma conexão O Mark É enfim Camisa 10 Ele ia muito Para a Inglaterra E ele abriu a porta Lá O Drummond Bens Estava O rei lá E aí A gente fazia Esses shows Porque a gente descobriu Um caminhão Que fazia Campanha eleitoral Ou seja Era um caminhão Que era um palco móvel Então tinha o telão No fundo Eram TVs de tubo Ainda Quente Para caramba E um PA Então o caminhão parava Então a gente ligava Nos lugares Podemos colocar um show Conversava com o poder público Conversava com a igreja local Conversava com o corpo de bombeiro E vocês faziam a transmissão também A gente transmitiu Pelo canal 21 Antes de ser o Arte 1 Sim Mas na verdade Você vê Como eu disse Era um período Eu acho De represamento De desejos Das pessoas estarem afim Então tanto o público ia Quanto as pessoas Nas TVs E nas rádios Recebiam a gente De braços abertos Porque tinha esse fluxo A gente era só um canal Entre os artistas O meio E o público final Vocês tiveram muito problema Com pirataria Naquela época? Não, não Eu sempre encarei a pirataria Como um marketing gratuito Certo Aliás Eu falei isso durante muito tempo O pessoal da indústria Ele não sabe o que ele fala Só que eu vi Um executivo da Microsoft Indo no centro da cidade de São Paulo E falando Meu Como é que esses caras já tem isso? Ele falou Isso aqui é uma aula De distribuição E de preço O cara saiu mexido com aquilo O quanto que o centro de São Paulo era Saia lá Já estava o dia seguinte aqui A tinta da caneta do Bill Gates Não tinha nem secado Já estava aqui Então Esse cara já estava Eu sempre encarei Eu sempre encarei Sabe o que? Eu não sei Na minha cabeça era assim É um indicador de sucesso Não é É um indicador de sucesso Quem está comprando um pirata Está comprando porque não tem condição De comprar O original O original Porque todo mundo que eu conheço Que gosta de música Gosta do original Assim como todos os meus amigos Com quem eu andei Eles queriam o tênis original Então o cara falava Bom Eu vou juntar a grana aqui Mas no final do ano Eu vou comprar o Nike Eu vou comprar o Converse Eu vou comprar o Pony Eu vou comprar E queria o original Eu lembro que eu tinha muitos amigos Office Boys Não chama mais Office Boys Nem existe mais Não tem mais Não, tudo bem Mas no meu coração eles existem E eu lembro que todos gostavam de usar A calça Firute A meia Hang Tang O lance da calça mais baixa Com a cueca aparecendo Então a cueca tinha que ser legal Isso Eu estou falando do começo dos anos Antes dos anos 80 ainda A gente se reunia para ver a reprise dos Warriors Nossa Warriors É isso aí Então eu lembro que as pessoas gostavam do original Então quando não compravam A gente não tinha nenhum tipo Inclusive nunca colocamos controle de cópia nos CDs Que era uma besteira Porque você coloca um controle de cópia nos CDs Você não consegue copiar dentro do computador Mas você dá um play e sai com dois RCA Você grava Se você pode É em tempo real Se você pode ouvir Você pode copiar Então a gente Teve até um disco Que a indústria ficou brava com a gente Que a gente colocou um CDR Virgem Dentro do disco Tipo assim Copia e dá para alguém Nossa Sério? Queriam me matar por causa disso Você é louco, João? Não é louco Eles achavam que era subversivo Mas o negócio é nosso Não, mas isso é uma péssima mensagem para o mercado Fala, cara Vocês precisam andar mais na galeria Vocês precisam ir lá na Teodoro Sampaio Na Centro Figenia para ver o que está acontecendo É onde a música está viva Eu nunca achei que isso fosse um problema O que aconteceu foi Com a chegada da internet Esses catálogos todos Perdão Eu ainda vou conseguir fazer uma coisa errada Porque eu sou fã do Hendrix O que aconteceu foi Que a partir do momento em que você passou a ter Esses álbuns disponíveis no peer-to-peer Através do compartilhamento de arquivos A venda caiu 90% Então assim Se num momento você conseguir vender 4, 5 mil álbuns De qualquer selo independente legal Você depois Isso caiu para 300, 400 Aí nas renovações de contrato Já não valia Não se pagaria Entendeu? Mas demorou um bom tempo Demorou uns 10, 12 anos Para isso acontecer Pô, estou vendo ali New Kids on the Block Greatest Hits Girl Girl Está ligado que foi o Maruco Que fez o Foi o cara que fez o New Edition Sim Maurice Starr Sim Ele tomou um chapéu no contrato com o New Edition Aí ele falou Não, agora vou fazer uma banda Vou amarrar todo mundo no contrato Não, mas calma Não precisa mostrar Não precisa mostrar Tem outras coisas Olha, aqui tem os alvos ainda Os primeiros É, é Seis primeiros aqui Eu lembro Step by step Nossa Nossa senhora Era um menino As versões brasileiras que era legal Era um menino 10 pastéis Um que vem Eu falo Gente Era isso? Era aquilo Que legal Você é no grupo Sérgio No grupo Sérgio Maravilhoso As versões Nossa Ficava dois dias sem comer Para ir lá Para ir lá E você comer Até ficar passando mal MC Hammer Ali também interessante No caso Ele foi muito perseguido Porque Ele não era exatamente Um grande rapper Mas ele sacou o lance De levar o rap Para a molecada Para a juventude Para a família americana E tal Forou geral Acabou Os caras não perdoaram ele Eu lembro que o Rick James Ele sempre falou O Rick James O Rick James foi preso Quebrado Ficou três anos em cana Quando saiu Estava rico com dinheiro É, tá vendo? A MC Hammer ajudou ele Super freak Tá vendo? Exatamente E quem é aquele? Olha, João E parece Eu já ouvi uma história Que parece que o Rick James Não gostava que se ampliava Isso aí é venítico O Rick James Não gostava de nada Ele era Ele era Ele era Ele era chatinho Ele era chato Ele era muita cocaína Então ele brigou com o Prince Ele disse que o Prince roubou o som dele Paranoias e tal Ele realmente era brilhante É importante lembrar que o Rick James É da Motown E ele chegou com um lance de funk mesmo O visual E o Prince abria o show dele Ele abria o show pro Rick James Então o Rick ele se desentendia consigo Bastante E com todo mundo Eu acho que ele não gostou Até o dia que ele recebeu o primeiro cheque Porque ele foi uma grana Eu lembro que eu já vi essa história O Prince hammer don't hurt them Acho que vendeu 19 milhões de cópias 17 milhões Aí veio um dinheiro assim O Airplay execução pública Ele realmente estava quebrado Ele foi preso Tudo errado ele fez E quando ele saiu da prisão Ele estava bonito Estava bonito Acho que ele estava Vamos repensar Pode sampliar rappers Rappers Eu amo vocês Pode sampliar tudo É que eles As pessoas ficavam meio assim Porque não sabiam Por exemplo O Puff Daddy fez o Every Breath You Take Ele usou o The Police A composição do Sting Fez nada ali Mandou pro rádio Só pegou Não Funcionou Estourou O mundo todo Mas teve autorização Ele mandou pra rádio Antes de pedir autorização Saiu do estúdio E já mandou pro rádio E aí cara Quando você pede antes É um preço Quando você pede depois É outro Estou mais que estou Não é outro Então assim O Sting É um acondicionado no inverno O Sting Não é o Sting Os advogados Gente Vocês tinham que ter pedido antes Agora não é mais 500 Agora 9.700 Caralho Mas foi um período Que A cultura Hip Hop Ajudou a moldar A cultura Legal De direitos Nos Estados Unidos Você usar o sample E também A interpolação Que eles chamam de interpolation É quando você pega alguém Pra tocar o mesmo lance Tocar a mesma música Só que você tem que pagar E aí isso Durante um tempo Ficou uma tensão Mas depois eles normalizaram O capitalismo funciona Capitalismo Os caras resolveram o assunto rápido João Teve algum artista Na época Que vocês tentaram Lançar E não rolou Não deu certo Um exemplo Vai um Trazer 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 Racionais Pra trama Na época Vocês tentaram Cara Na verdade Assim Não Eu não tinha Um exemplo só Não No caso dos racionais A gente Tinha o selo Do KLJ Foi até aí Não sou louco De propor nada Mas sempre foi Maravilhosamente Bem tratado Eles também foram Ao meu programa De televisão Lá na Gazeta Em 94 95 Foram ótimos O Brown Uma vez Ele gravou Uma coisa do álbum Dele Lá no nosso estúdio Falei Estou aqui no estúdio Da trama Meus respeitos Foi o único artista Que gravou No álbum Um agradecimento Assim Então Sempre tive Uma relação ótima Mas não Sabe o que acontece Cara Até hoje A gente é um pouco Assim A gente não Vai muito Assim Historicamente O meu jeito de ser Dos meus sócios E tal A gente não vai muito Atrás do que está Estabelecido Sabe É como se eu olhasse Vocês estão resolvidos Vamos pegar alguma coisa Vocês sempre vão atrás Do novo ali Ou do novo Ou de alguém Que não está tendo atenção E que a gente acha legal Então Por exemplo Eu estou fazendo Junto com o meu sócio Uma seleção de repertório Agora O ano que vem A gente vai gravar 40 singles Com 40 artistas diferentes Quase nenhum deles Tem Tem Quando você ouve Ver a quantidade De views Que tem Tem 3 mil 4 mil Tem 2 mil Seguidores Etc E eu acho isso ótimo Porque é exatamente Essa pessoa Que a gente tem vontade De trabalhar Porque não é um concurso De popularidade Para a gente É o som Você gosta do som Então assim Tem muita gente talentosa Que precisa de um holofote Então Como a gente sempre foi ligado Nisso A gente nunca foi atrás De pessoas Muito conhecidas Se você for ver Basicamente O nosso catálogo Era composto De gente nova Ou de pessoas Que eram muito importantes E que naquele momento Exato Não estavam Tendo uma atenção Da indústria O Jair Zão Por exemplo O Jair Zão É uma pessoa Muito bem sucedida Já estava tranquilo Morando Uma mansão E tal Mas naquele momento Ele não estava Sob contrato Então Banda de Pífano De Caruaru Jair Rodrigues Baden Powell Paulinho Nogueira Artistas incríveis Primeira prateleira Lá em cima E que não estavam Sob contrato E hoje é mais ou menos isso É a filosofia mesmo Se você me falar assim João Tem uma pessoa Quem é? Você conhece? Se eu conhecer Eu já vou dizer assim Bom Beleza Mas vamos ver um Que eu não conheço Sim E se tiver Vini O Brasil lançou De Caruaru Que você acabou de falar Banda de Pífano De Caruaru Eles lançaram o disco deles Exatamente Inclusive tem um prefácio seu ali É eu adoro Na contracapa Gravamos dois álbuns deles Inclusive os deles Estão em fita de duas polegadas É incrível O Sr. Sebastião Que morreu recentemente Ele falou Eu toquei para o Lampião Quando eu era criancinha E é carterado Então Lampião E é muito Se ouve Banda de Pífano De Caruaru Parece que você está ouvindo Sei lá Uma música que está suando Há milhares de anos É muito É muito legal Ô João Aquele programa da Era você que apresentava O que o Racionais fez com o Banda Foi Foi o meu Foi Puta Era a Cita Como que era Companhia da Música Companhia da Música Companhia da Música Que canal Que era Na Gazeta Na Gazeta Nossa Sensacional Era Lá foi muito legal Porque a gente recebeu Todo um pessoal novo Que estava chegando Planet Ramp Nação Zumbi Zélia Duncan Lenine E aí claro Lenine já existia Mas ainda Não era Super conhecido Do grande público Muita gente Luiz Melodia Com a Elsa Soares Então isso também me deu uma Me alimentou muito Do ponto de vista musical Assim pra Pensar que poderia ser Feito alguma coisa E eu falava Essas pessoas todas Não tem um programa De televisão pra ir E aí a gente tinha Essa facilidade De ter uma banda fixa Então Lembrar que isso foi Uma iniciativa Do Petrônio Correia O pai dele era Dono da MPM E a direção Do Oscar Rodrigues Alves Tinha o Bernardo Vilena E o Ali Salomão A gente Trabalhava junto ali E o meu trabalho Eu gravava uma cabeça Só pra dizer o nome das pessoas E saia fora Fazia uma entrevista rápida O lance era Música ao vivo Mas foi o Ed Foi o Milton Nascimento Foi o João Bosco Foi a Margarete Menezes Sei lá A galera É uns 60, 70 artistas Assim Ficou um ano e meio Ganhamos a APCA Na época Isso abriu muito A minha cabeça E deixou A cada episódio Mais apaixonado Por música Que da hora E por músicas diferentes Imagina Elza Soares Nunca tinha Feito algum lance Junto com o Luiz Melodia Cantado junto Ele se controla Ali a primeira vez O Zoli Que eu gostava Porque Quando eu tinha 11 anos Eu gostava De música De R&B Soul e Funk No Brasil Tinha pouca gente O Tim Maio Eu já conheci Quando chegou o brilho Com o Zoli Noite do Prazer Eu falei Caramba Eu era apaixonado Pela voz do Zoli Era o Jorgeão Barreto Tocando Ele era da banda Black Hill E também tocava Com vários outros artistas Então era um pessoal Que eu gostava bastante Uau mano Programa Onda Urbana Também Onda Urbana Era na Lembra da Rádio Cidade Lembro Então o dono O dono da Rádio Cidade Quis pegar Fazer todo dia Da meia noite A cinco Uma rádio Dentro de uma rádio Sim Uma rádio Uma rádio Dentro de uma rádio É porque ele tinha Rádio Cidade Hiper popular Mas ele chegava todo dia E botava 4, 5 horas De programação direto Com músicas Que você não tocava Normalmente Principalmente Aquilo que se convencionou Chamar de música Urban Music Hip Hop R&D House Enfim Soul Funk Essa música Afroamericana Incrível Que é o Que acabou moldando O meu gosto Sim Tinha o Trama Virtual Também Que era na TV Cultura Onde que é Trama Virtual Fizemos a TV Cultura Já é com o Fernando Faro O criador do ensaio Ele que tinha essa ideia Falou João Tem essa cena índia Toda aí Que vocês estão lançando Com o serviço A rede social A Trama Virtual A gente ficou lá também Três anos fazendo Toda semana Ah Nesse mesmo período A gente fez o primeiro canal Live streaming diário Do YouTube no mundo Que louco É o primeiro Se eu posso falar Porque foi mesmo A gente recebeu no estúdio O Alex Carlos E o Chris Maxi Do YouTube A gente estava transmitindo Todo dia ao vivo De segunda a sexta Duas horas por dia Com bandas independentes No UOL E o YouTube falou Meu O que vocês não fazem no YouTube A gente falou Não tem uma ferramenta De live no YouTube Ele falou Tem A gente vai abrir pra vocês E começamos a fazer Foi feito quase três anos Foram mais de mil Mil e cem bandas E tal Então São Em cada etapa Da vida profissional Você tem Um caminho a seguir Sacar o que está acontecendo No entorno E fazer do seu jeito Isso é louco João Quando você Qual foi a melhor época Assim É A época do CD Época agora Das plataformas Qual foi a melhor época A visão pra você Musical Falando assim Quando a trama chegou Já era CD Já era CD A gente fazia Não A gente fez muitos Vocês fizeram vinil Mas a gente fez sempre fora A gente nunca tinha Nunca fabricamos aqui Não tinha Ainda polição Fazia lá fora Fazia lá fora sempre Foi maravilhoso Você lembra que saiu um single Do Happy Hood Nossa Eu disse pra caramba Do Partiu Do Partiu Do Happy Hood É bom pra caramba Isso aí foi muito legal Porque eu tive a chance De conhecer as fábricas Lá fora Lá fora Ah então Então tá fato Era demais cara E eu me lembro que assim Nas fábricas Só tinha preto Trabalhando Era incrível assim Só tinha preto Eu falei cara Por que? Porque a cultura Eles manjam do grave Eles Muita gente vem da América Central Da Jamaica De Barbados Lá pra Inglaterra Tem esse lance Isso me chamou muito a atenção Assim Eu não via Não tinha um branco Assim no negócio Eu falei caramba Que demais isso Então a gente fabricou Muito lá Cara eu acho o seguinte Eu acho que Dentro da história da música A gente percebe Que a música Assim como você tem as notas Você tem as pausas Então você tem os momentos históricos Você tem a contração E relaxamento Você tem a Inspira e expira É como a música ocidental É baseada em tensão E relaxamento E boa parte da música mundial Também Então eu acho que tem Os momentos históricos A gente vive Às vezes Um determinado momento Que surgem muitas coisas Num curto espaço de tempo Que é o que você pode chamar De revolução Uma grande quantidade de mudanças Num curto espaço de tempo E aí depois Você precisa Com a dispensa cheia De referências De possibilidades É um tempo de colheita E tal E não é toda hora Que aparece O Paulinho da Viola Não é toda hora Que aparece O Mano Brown Não aparece toda hora O Parte 1 Não aparece toda hora Elis Regina Ou Alcione Quando a natureza Produz esse tipo de artista Precisa descansar um pouco depois Então acho que tem São ciclos O que eu acho que tem muito O que eu acho que é muito legal agora É que não tem muitas barreiras econômicas Pra você produzir música Quem produz música hoje Sei lá Que tem Entre 12, 13, 14 anos Ali até 20 e poucos anos Desde que chegou É tudo no digital Entendeu? Sim Então As pessoas Não tem a noção Do que é você Não conseguir publicar uma música Por isso que Eu acredito A importância Que o nosso trabalho Teve em algum momento A esse desejo coletivo Das pessoas Porque O Ramilson tá aqui Ele produziu um super lance O que ele fazia com aquilo? Ele podia tocar na noite Ele podia distribuir Pra alguns outros DJs Concorrências à parte Um ou outro podia tocar Torcer pra ver Se conseguia ter algum programa Específico de rádio e tal E ponto Você não tinha Como publicar na internet Eu queria lembrar Quando a gente criou A trama virtual Não tinha nenhuma space A gente criou Pra uma necessidade De guardar as coisas Então você corta Pro momento que A gente tá aqui E vocês acabaram de dizer ali Que tá em todas as plataformas Então isso é uma coisa Que ficou invisível Assim como a luz elétrica E a água A gente se acostuma Fica invisível a tecnologia Quando ela Passa a habitar O nosso dia a dia A gente não pensa mais nisso Eu acho isso Louvável Você conseguir num laptop Ter mais tecnologia Do que os Beatles conheceram É muito bacana Tem coisas que não mudam Um bom par de monitores Um bom fone de ouvido E o microfone Esses transdutores Que transformam A energia mecânica Em energia elétrica E a caixa de som Que faz o contrário Isso aí Realmente é algo Que vai estar presente sempre Agora você conseguir Da sua casa Produzir o que você quiser E você dar um play Ali E você publica Esse negócio Esse direito de publicar É uma coisa que A história da humanidade Persegue há muito tempo Então Essa desintermediação É algo que eu acho fantástico O desafio é O que a gente vai ouvir Então eu acho que pessoas Como vocês Como todo mundo que está aqui Ganham a importância Que sempre tiveram Mas passam a ter uma importância Que talvez seja descoberta Pelas novas gerações Porque O que eu escuto agora Tem 15 Por exemplo No Brasil Eu já ouvi vários números Vou pegar o mais baixo Que eu ouvi 15 mil músicas por dia 15 mil músicas Divididas por 10 São 1.500 álbuns por dia Se cada álbum tiver 50 minutos Como é que você escuta Não tem como Então pô E aí O que você me recomenda Aí através Através das conversas Através das pessoas Que você confia Rola um filtro Uma curadoria Porque o grande desafio de hoje É como é que você Tira a cabeça da multidão E como é que você Consegue encontrar um tempo Na vida da pessoa Para ela prestar atenção No teu lance Sim Porque a média de audição De uma música no Brasil Hoje Hoje eu não sei Mas eu vi isso Há uns 2, 3 anos Era de 40 e poucos segundos 44 segundos 45 segundos Vocês já devem ter ouvido As pessoas ouvindo Don't play Próxima Isso mesmo Não dá tempo Não dá tempo De criar um laço emocional Com a música Você vai saborear ela Na intro Na intro já Não Próxima Que intro Saborear ela Não dá tempo Você que sabia pelos anos Hoje não tem mais isso É Isso é uma coisa Que você tocou Um assunto Que eu sempre converso Com os meus amigos Que trabalham com engenharia de som Em estúdio e tal Se você me colocar Uma música De 92 Eu vou saber te dizer Que aquela música Eu não sei se eu vou acertar Como não sou O Rolifon com vinho Mas assim Eu vou dizer Isso aqui é Começo dos anos 90 Ou é final dos anos 80 Ou é começo dos anos 80 É final dos anos 70 É meio É 70 Início A década você não erra E depois você tenta acertar Ela perdeu essa identidade hoje De um tempo pra cá Eu não escuto Não estou falando a música Estou falando o áudio O áudio Não os timbres do teclado A gravação Você não sabe Direito Ouvindo Se eu faço um teste cego Don't play Você não sabe se a música É de 2021 Ou de 2009 Ou de 2007 2014 Se você ouvir Você fala Exatamente de onde E se eu te colocar Uma música Que você não conhece Dos anos 80 Você vai dizer Cara Eu acho que isso é Meio anos 80 Não pelo estilo musical só Isso tem os timbres do momento Claro que sim Toda geração Tem a sua paisagem sonora Mas o áudio A estética O som da compressão A fita O som das coisas O áudio Os timbres da época Por exemplo Vocês concordam comigo Que o The Weeknd Parece um monte de coisa Menos o The Weeknd Ele parece o Ahá Ele parece o Germany O Germany Jackson Quando gravamos com bateria Parece o Prince Um pouco Parece Michael Michael Jackson Aí é quase de Procon Mas assim Parece muito E aí eu fico perguntando Se o pessoal dos anos Esse álbum do Six Sonic Eu gosto muito Para dizer o seguinte Eu sou formigão Eu escuto de tudo Eu gosto do Yummy Do Justin Bieber Vocês me perdoem Eu acho legal Muito bacana Você sabia que a mulher dele É neta do Elmiro Deodato Não é? Não sabia Como é que é? A mulher do Justin Bieber A esposa dele Sim É o Barry Que ela Enfim Ficou muito popular Depois que Casou com ele Que ele é uma figura mundial Ela Ela é modelo Não é isso? Ela é neta Do Elmiro Deodato Uau É o Kondigang É a banda do Elmiro Deodato É o contrário Desculpa aí Fica com Kondigang E me dá o Elmiro Deodato Eu gosto muito Do Kondigang Eu acho uma banda incrível Mas aquilo lá Quem acertou aquele som Tem gente que gosta mais do Kondigang Antes quando era mais Summer Madness Summer Madness Não é o Elmiro Deodato? Não O Elmiro Deodato Ele entra quando eles começam a ganhar dinheiro É o Pop É o James James T. Taylor T. Taylor Esse cara é demais É demais Showman Primeira coisa que fizeram Eu preciso botar um cantor aí Para a gente ganhar uma grana Chama o Elmiro Vai lá e tal Ajuda a escolher e tal Mas eu gosto muito Mas você concorda comigo Que é uma emulação De um som De uma determinada época Sim Então como é que a gente vai fazer Você sabe o que? Anos 70? 80 Eu acho que não Isso é 72 Eu acho Especificamente em 72, 73 Sim Acho que os timbres, a batera, os instrumentos Você viu que eles refizeram a Love Strain do Kampan Kishan Também, achei boa Parece igual, né? É Ficou muito igual Mas é que é legal É aquele som com a tecnologia de hoje Exatamente Vem aquela porrada Falada, né? É isso mesmo E os caras tocam muito bem Mas você vê Como é que você faria hoje? Como é que a gente faria hoje? Não Em 2042 Eu viro pra você e falo assim Vamos fazer um som meio 2022? Como é que você vai fazer? Fazer um trap Em 2042 Não, mas um trap Poderia ser 2022 Poderia ser 2,19 Poderia ser 2,15 Cara, eu vi esse negócio acontecendo lá Assim Como público, né? Em Atlanta Por causa do trabalho Eu fui 12 vezes pra Atlanta E cara, eu passava os carros Cara, que porra é essa, né? Já tinha Já tinha O TI já tinha lançado O trap music, né? Sim Já tinha o DJ Screw Já tinha, inclusive Morrido ele fazer aquelas fitas Que ele baixava a rotação Mas ainda não era esse som Tinha o crank music Era aquele maluco do Little John O Little John contando Ele contando que Ele ganhou uma grana Ele foi até uma loja Comprou um monte de sintonizador De música de eletrônica E começou a usar Então assim Essa característica De ter um áudio De uma época específica Isso a gente consegue ver Muito bem detalhado Até o final do século XX No começo dos anos Do Zero Zero Isso foi Até o final dos anos 90 Já tem o Neo Classic Soul O Neo Soul Eric Abadur DiAngelo Max Já era uma coisa meio retrô Trouxeram os músicos Era o pessoal Só o Aquarius É, trouxeram o Wawa Watson Trouxeram esses caras Toda a própria Amy Winehouse Que eu gosto muitíssimo Também era uma emulação Sim E nessa época Nessa época Em 72 Ninguém estava olhando Para 52 E tentando fazer É verdade Eles estavam fazendo O som de agora Então eu espero Que eu esteja vivo Para ver uma nova era Onde a gente vai fazer O som de agora E esse negócio Vai reverberar Para sempre Que legal Ô João Temos uma pergunta Aqui dos nossos membros Desculpa aí DJ Não, fica tranquilo O Airbase Rocha Ele fala Pergunta para ele Como foi trabalhar na trama E por que não investiram No digital E se ainda Há esperança dela voltar Investir no digital Putz cara A gente investiu Bastante no digital É Que era uma Não sei se a gente Estava falando a mesma coisa Mas investimos Que por exemplo Sabe o quanto custava Para hospedar Isso um número Eu não corrigi Com a inflação Mas para você hospedar O site nosso Com 50 mil Bandas Era perto de 200 mil reais Por mês Na época Que ano era Você nem lembra Quando a gente começou A fazer de 2002 A gente começou A trabalhar antes Mas quando a gente lançou Não tinha Youtube Não tinha O Google Muito pouca gente conhecia Não tinha uma space ainda Era o início de tudo É então Então assim Quando ele fala de investir Foi uma boa Quantidade de dinheiro Colocado em coisas Que você não precisaria ter Por exemplo Se hoje Esse micropagamento Que você faz Você sobe a música Você já recebe E etc Isso a gente fazia Através da Inteligência Da empresa do meu sócio Que é a Vale Refeição A época Então essa coisa De micropagamento Eles estavam muito acostumados A descontar os vales E depois foi para o cartão Mas era papel ainda A época Então tudo era muito caro E assim Esperança disso voltar Acho que as coisas não voltam As coisas vão caminhando Em linha reta O que a gente está fazendo agora É digitalizando o acervo Tem 23 mil fitas Que a gente está digitalizando Isso demora um pouco Isso vai para o canal da trama? Vai A gente está restaurando as imagens E tal Tem a remasterização dos álbuns todos Que na verdade Não é uma remasterização Porque a gente não vai mudar O áudio que o artista aprovou Que o produtor aprovou e tal A gente vai colocar nos padrões Sonoros de agora E vamos gravar 40 faixas No ano que vem Mas são 15 anos de vida É uma coisa deliciosa Você ter um cero Quando você tem 26, 27 anos Quando você faz 40 Você fala Putz, são 45, 50 artistas Vezes 3 Porque tem o artista Tem o advogado E tem o empresário Então são 150, 200 pessoas ligando E tal E durante 15 anos Eu acho que a gente deu A nossa margem de contribuição Para isso E vamos cuidar desse nosso acervo E gravar novas coisas Agora ter um elenco Ter um cast Com 20 artistas Gravando álbuns e tal Isso é uma coisa Que eu pretendo fazer Nunca mais Por favor, repita Um amigo me falou João, nunca diga nunca mais Eu digo nunca mais É muito trabalho Não tem mais idade Tenho dois filhos Obrigado Fui para o hospital 3 vezes Verdade Aí de cima dessa pergunta Como é que está hoje O catálogo Desses 4 mil títulos Que vocês fizeram Então Nos dias de hoje Está nas plataformas Está com os artistas Como é que é Não, não Com os artistas Se eles estivessem A gente não estaria falando deles Certo Se os discos da Elis Regina Estivessem com a família da Elis Eu não sei onde eles estariam Então os discos Os masters Tem que estar Com os selos que fizeram A gente nunca vendeu Para ninguém Porque não Eu tive péssimas experiências Com os selos que eu gostava E que foram vendidos Certo Então, se eu Death Row Foi vendido Eu vi o que aconteceu Eu esperei que o Sunday Night Era um jogunço Não conta muito Mas A Island Foi vendida Aí virou Island Death Jam É coisa tipo assim É sardinha Com sorvete de baunilha É uma loucura Então A história dos selos A própria Motown Os selos A gente vê É uma iniciativa Que tem donos Que tem uma cara Que tem uma personalidade Depois aquilo É vendido Para alguma major Aquilo lá Ninguém cuida mais Daquele catálogo Então a gente Nunca vendeu E nunca ficou Fora de catálogo Desde sempre A gente sobe Para as plataformas Esses 4 mil Não são só discos Que a gente produziu Teve muitos discos Que distribuímos Discos Assim Um monte de gente Que a gente só tinha O contrato de distribuição Todos os que produzimos Estão com a gente A gente tem lá Uma equipe Que nunca foi menor Do que sete pessoas Para cuidar desse catálogo Agora estamos contratando Um pouquinho mais Para fazer esses novos lançamentos Mas Estão sempre em catálogo E nunca foram vendidos Porque se tivesse vendido Por exemplo Um artista me liga e fala João, cadê o disco Tauflor? Não sei, eu vendi Seria natural Isso sempre aconteceu Com os selos Sim Mas a gente Pôde não vender Então a gente Cuida da gestão Desse catálogo A gente mesmo E esses outros 40 Essas outras 40 faixas Que vamos fazer agora Também vão fazer parte Desse acervo Talvez Quando eu estiver Mais velho Quando eu for me aposentar Eu posso ligar Para cada artista E Sei lá Fazer algum tipo De conversa Mas até lá A gente tem uma missão De De deixar aquelas coisas Em catálogo De trabalhar esse catálogo E prestar conta Para todo mundo Entendi É isso Você pensa em futuramente Ter um documentário Da trama Com toda essa história? Pode ser Eu acho que sim Eu acho que se interessar As pessoas mais para frente Claro que interessa É que tem vocês lá Eu acho que sim Um pouco mais adiante E tem que tomar cuidado Para não ser uma coisa Que fique Uma coisa que eu não gosto Dos dias de hoje É que todo mundo Fala muito de si Acho isso Muito deselegante Eu Você é o James Brown Não Então não fala Eu Você inventou a música Então Deixa que as pessoas falam Mas é uma coisa Do léxico contemporâneo As pessoas falam muito de si Tomar o cuidado Porque também Quando for fazer uma história Não pode ser uma história Chapa branca Contar os problemas O que foi errado Os arames Tudo Tudo Eu acho que sim Não ser estressado no estúdio Não é fácil Não é fácil lembrar disso Mas é verdade Já estressei bastante E não só da trama Mas é Teve um determinado momento Que Selos independentes Que já estavam antes lá E a gente chegou E essa revolução digital Permitiu que uma série De iniciativas Acontecessem Pelo Brasil inteiro De 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 Ter Uma força Um pouco mais ordenada Da música independente Então acho que é um É um documentário Que se eu fosse fazer Eu elencaria Dez Doze selos Tem histórias incríveis Caramba O álbum dos Racionais Eu me lembro Como se fosse ontem Quando eu ouvi As histórias por trás Desses álbuns Eu acho que são Incríveis Espero que um dia A gente possa contar Sem ser saudosista Olhando pra frente Mas que seja uma referência A gente tem que contar a história Das coisas que vivemos E eu sou carioca Eu amo São Paulo Isso tudo aconteceu muito Em São Paulo Muita gente do Pernambuco Em São Paulo Muita gente do Rio Em São Paulo Foi uma confluência Que aconteceu aqui É uma cidade que Nos recebeu muito bem Você não tem sotaque carioca Mas nem Desculpa mano Você veio cedo pra cá Não Mas é que eu gosto Dessa mistura Até tem um R E quando eu falo um pouco De um R Um pouquinho mais puxado Você sabe Quando eu fazia locução Era vinte e poucos anos Tinha locução Em locução você não fala Sei lá E nem em música Normalmente Agora mudou De uns tempos pra cá Mas você não fala Por quê Por quê O único cara que gravava Por quê Era o Guilherme Arantes Por quê Você é o único Todo mundo tinha aquele sotaque Ponte aérea Quando rola isso O pessoal pega no meu pé É que eu tô aqui Há muito tempo Eu gosto Bastante daqui Mas se precisar A hora que a gente vai pro Rio Se precisar A gente Sim, claro A gente puxa o sotaque ali Porque é como falar A sua língua nativa João E você Não, pode falar aqui Sei sério Fui tranquilo A hora que vocês quiserem acabar Eu tô João, desculpa A nossa Não, eu tô tranquilo João, desculpa a gente Se empolgar falando Tanto que a gente É muita informação Então a gente quer saber muito Tá ligado É muito importante pra nós Pra mim também É muita carteirada É muita carteirada Mas Deixa eu te perguntar Você tem que ir ao estúdio visitar Sim, sim Vocês vão Acho que eu já fui uma vez já Mas vocês assumem um compromisso público De irem visitar Claro Pô Com certeza É Com certeza Vamos Vamos Produção Vamos Produção Vamos Vamos Ao vivo Vamos sim Vai ser legal São Paulo Lógico São Paulo Aqui Porque tem um estúdio E cidade que tem maresia Eu tenho medo de estragar o equipamento Sabe Eu tenho meus amigos que tem estúdio no Rio Eles tem que trocar sempre o ar-condicionado Isolar Vai os componentes A maresia vai comendo Então Eu acabei preferindo montar aqui Vamos lá, João Pô Vocês vão gostar Vocês vão gostar Nossa, vai ser a Disneylândia pra gente É, acho que sim Acho que vocês vão curtir Tem muitos sintetizadores E baterias eletrônicas Que são coisas que eu acho que vocês gostam Por exemplo As baterias que eles usaram nesse álbum A gente tem uma lá Que é uma Ludo de 1970 Que é o modelo que o Ringo Starr usava E quando você toca Tum, tum É esse som Você fala Sabe O som da época Assim é legal E tem as coisas novas Que foda Você tem a coleção de teclado ainda? Tenho, tenho Tenho Pra caramba Ô João A gente vai adquirindo de vez em quando Porque cai o preço Nos negócios Vai cair no preço já É a hora Terra 808 Eu comprei duas TRs 808 Uma mid e uma não mid Junto num lote Com um monte de equipamento Tipo É um Cara Um valor assim Que eu falo Caramba Que sorte que eu dei Aí eu guardei Ah o cara Não O cara me deu Fala Eu tenho uma TR aqui Vou te mandar as duas Que eu tenho uma outra aqui Que não é mid Não serve pra nada Sempre acontece isso Com equipamento Teve uma época Que na Santa Ifigenia Eu não peguei essa época Tinha muito microfone Valvulado Que custa uma fortuna Hoje Você encontrava na Santa Ifigenia Assim tipo Baceada Mil reais Leva quatro Coisas que custam Hoje 80, 90, 100 mil reais Um microfone Você encontrava Por preço de banana Comprei o Wurlitzer O piano elétrico Os Beatles usavam Marvin Gaye All Green E tal Acho que paguei 400 reais Na época E hoje Não tem preço Vocês estão ouvindo Vocês estão ouvindo Comprem em baixa E guardem pra sempre Você tem a sua irmã Maria Rita Tem o Pedro Pedro Mariano E você Desde pequeno Você sempre Dentro da música Você nunca Nunca te incentivaram Pra você cantar também Não Pelo contrário Minha mãe já me avisou Quando eu tinha 8, 9 anos Que eu cantava muito mal Claro Claro Já tipo Já Não Ela fez um favor Pro Brasil Porque assim Porque ia funcionar Em algum momento O lance não é cantar ou não cantar É se vai funcionar ou não Aí seria mais um cara É melhor ter uma pessoa Um menino triste Por dois dias Do que ter milhões de pessoas Pagando com as suas orelhas Um cara que cantar mal E eu acho incrível As pessoas tendo a cara de pau De subindo em um palco Sem saber cantar Nada 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 Ah é subjetivo Não Não é subjetivo Vergonha alheia mesmo Você é louco É me dá uma vergonha danada Você é louco Que não é imperfeição A pessoa não tem ideia Do que está acontecendo E eu sempre tive esse Eu me lembro como se fosse ontem A Elis estava indo para o estúdio Eu estava no banco de trás Ela estava cantando lá uma música E eu estava cantando atrás Ela falou Filho Você está me atrapalhando Você é muito desafinado E eu falei Caramba É isso aí mesmo E aí na adolescência Eu gravei duas ou três coisinhas Falei Cara Isso é ruim demais Você não te magoou Eu estou certo que a mãe fala Mas Caramba Não Pior é dizer Meu filho é um gênio Vamos gravar Você é um gênio Vamos fazer um disco Eu e você Pelo amor Cara Ninguém nunca falou para o Michael Que o nariz dele estava estranho Ninguém nunca falou Ninguém nunca falou Isso eu já pesquisei Ninguém nunca falou Então Às vezes Quem te dá um toque Assim Com Mãe pode falar Quase que do jeito que quiser Não machuca Mas Quem avisa Você te quer bem Não faz isso não Não faz isso não Não faz isso não Ô Jô Falando em Michael Diferentemente do Pedro E da Maria Que sempre cantaram afinados Sempre cantaram É E cantar afinado É pré-requisito Tem vários cantores Que eu gosto Que não são Super cantores Mas entrega alguma coisa Agora você não entrega nada E não canta E não canta direito Para mim Como público Não estou analisando Cada um faz o que Cada um arruina a vida Como quiser Então Mas é bom Eu gosto de ver gente cantando Quer ver Quando está passando a Gloria Groove Na TV Eu já vi ela gravando No estúdio Ela ficou um tempo lá Fazendo uma produção Para o programa do Fausto Quando ele estava na Globo Ficou um tempão lá Hospedada Ela canta Então assim Você fala Porque uma pessoa cantando bem Pode ser cantando bem assim Pode ser com vozeirão E gosto de cada um Você acha tão bonito Me emociona tanto É uma coisa que eu falo Caramba É tipo ver alguém Sei lá Andando Atravessando Duas avenidas Preso por um cabo Em dois prédios Sem nenhum tipo de Só ali Eu acho encantador Eu acho lindo E eu gosto de comprar ingressos E assistir shows Onde eu vejo no palco Acontecendo coisas Que eu não conseguiria nunca fazer Sim Eu acho isso demais Entendeu? Agora se eu estou aqui Você está aí Você está a dois metros de altura Cobrando uma grana Você está fazendo alguma coisa Que eu poderia fazer Então O que eu estou fazendo aqui Você acha Playback? Não Playback não Playback Eu não Não Qualquer atividade Eu não estou nem pensando em cantor Por exemplo Há duas semanas Eu participei do Prelúdio Júlio Medaglia Direção do Tom Dela Criação do Tom Dela Tem um pessoal da cultura Lá fazendo Então assim Tinha um garoto lá Não sei se já foi ao ar Mas tudo bem Tocando Flauta doce É Não sei se ele estava Ele estava tocando Acho que Stravinsky Alguma coisa Então assim Essa sensação Que eu estou te falando Você pega uma flauta Você assopla Você faz uma coisinha É ver o cara E toca com uma orquestra Aquela flauta doce Pícola ainda Eu fico muito impressionado Estou me referindo a isso Se é Playback Ou não é Playback É um acerto entre o artista E o público Se o público topa Eu Eu cresci num tempo Que se você fosse Ao Olimpia Sobe o cara lá Pinta um Playback Ou você vai embora E pede o dinheiro de volta Ou você quebra tudo Sai do baile E hoje ficou comum Você viu O Drake vem pra cá Três milhões de dólares É Tem vários E eu que inventei Gostar do Drake Então se me desculpe Eu escuto o Drake Desde o comecinho Não É da hora Ele é bom Isso é uma brincadeira Isso é uma brincadeira Que meu pai fazia Quando ele era muito apaixonado Por alguma música Ele falou Eu que inventei Gostar disso Mas enfim Ele vai fazer um show Não tem ninguém no palco E ele está cantando Em cima do playback dele Aí eu falo Caramba Eu como público Não tenho vontade de ver isso Eu posso ver do meu sofá De casa Assim e tal Mas A gente cresceu Com uma outra referência Hoje Hoje o público Não liga pra isso E está tudo certo Eu gosto de ver shows Onde eu observo O que a pessoa está fazendo No palco E digo Poxa Mas eu acho que o público O público devia ser um pouco Mais exigente Assim porque É Não Depende né Porque às vezes você paga Lá você quer ver Uma coisa Eu já me decepcionei com vários Tipo Gringo Lógico A maioria Vamos falar só de gringo Por favor Entendeu Tipo Você vê Você fala Gente Tipo Mano O show inteiro Playback Eu falo Gente Meu Deus Da agonia Você fala Não Pelo menos Uma dobra Beleza Quer Deixa As dobras Pelo menos Foi o Michael Jackson Que começou com isso Michael Jackson Ele ficava insatisfeito Com os irmãos dele Tem um deles lá Que o microfone Era sempre desligado O Márcio É verdade É sério É sério Para mim Eu não sabia Tem no livro Da mãe dele O Rodrigo Teaser Que me contou Ele falou João Você leu o livro Da mãe Do Michael Jackson Eu não Você é mais fã Do que eu Não li Ela contou Que o Michael O pessoal Desliga o microfone Então assim E aí Quando ele ia com os Jacksons Ele fazia os backings Ele sozinho Voz por voz No estúdio I wanna rock with you Né E aí quando Os irmãos ao vivo Ruizão né Era ruim Não Ruim demais Aqueles caras são ruins Fora o germano lá Aí cara Ele sacou Que ele podia Samplear E levar o sample Das vozes dele E os cantores Cantarem em cima Sim Foi nesse dia Que a porteira Do inferno Foi aberta Michael Jackson Não mas foi isso E é um lance De querer soar melhor E eu E eu adorava isso As pessoas que levavam A banda E soltavam algumas coisas Pré gravadas Então soltavam Os metais E os metais Tocavam em cima Sempre achei bacana Agora a primeira vez Que eu fui ver um show Fora do Brasil E era Era a voz Pré gravada Era o Bobby Brown Com o New Edition Ele devia estar mais louco Que o Superman High Sempre foi louco Sempre foi Sempre foi Superman High E aí na música dele Estava a voz dele De estúdio Ele cantando em cima Eu estava no Madison Square Garden Vendo Era Black Street Era New Edition E mais Alguém na abertura E aí cara Eu falei Caramba O que aconteceu Era uma coisa grave Um artista Cantando Soltar o playback E cantar em cima Do playback Isso foi em 98 E isso foi passando O tempo Foi normalizando Então eu acho que Em alguns circuitos Ah, pro Mini Vanilla Deu certo Durante um tempo Mas o Mini Vanilla É mais grave Porque o Mini Vanilla Não era nem a voz deles Acho que é isso Que deu o problema Porque não é que eles Estavam fazendo playback Os caras que gravaram Isso é uma sacanagem Porque quando a gente faz A gente faz uma coisa errada aqui A gente fecha aqui E não pode trair a firma Meu, te dei a grana lá Vamos negociar Agora os caras foram lá E fizeram Não, a voz é nossa Aí foi mais grave Não é Não é que é uma voz Que foi processada Não é um playback Não era a voz deles Aí God damn Lá, Maison e Tombeia A casa caiu A casa caiu Foi uma tristeza O João, falando do Michael Eu até comentei O Michael, cara Puta intimidade O Michael Nunca viu Vi só assim Era interessante Você foi ver o show? Você viu o show dele? Vi Eu não vi Eu só vi de DVD Cara, eu cheguei No segundo dia Eu cheguei horas antes Eu não quero nem saber Eu vou ficar horas aqui Fiquei lá naquela grade Daqui eu não saio Quero ver E eu lembro que eu não acreditava Eu olhava e falava Puta merda Eu não acreditava no que eu estava vendo Era tipo a Coca-Cola Saindo e falando Oi, João, tudo bem? Foi animosa Eu senti isso Foi muito forte para mim Então, eu até comentei Com o Maia Que quando ele morreu No mesmo dia que ele morreu Eu estava indo embora Até falei isso para o Maia Outro dia Que eu estava Acho que na Bandeirantes Eu vim na Rádio Bandeirantes E os caras ligaram para você É verdade E você Mano Até me emocionei sozinho Eu também Eu chorei dois dias depois Na verdade Sabia? Sim, mas Ele morreu Eu fiz as coisas e tal O que você falou Não sei se você vai lembrar O que você falou Mas eu lembro Por favor O que você falou Do Um pouquinho da história dele E você comentou Da Rock With Bill Da alegria dele No videoclipe Você lembra disso aí Que você falou Eu lembro A gente vai percebendo Que ele vai ficando triste Sim Você percebe que Vai ficando um negócio Onde a música Vai para um outro lugar Claro, ele sempre investiu Em música E foi do A Rock With Bill É do Off The Wall É do Off The Wall Do primeiro álbum solo dele Exato Primeiro álbum solo Com o Quincy Jones Com o Quincy Jones Com as coisas solo Lá na Motown Enfim Sim Cara, ele tinha uma alegria De viver, né Era um Garoto lindo E você falando Aquele dia Já veio um videoclipe Na mente mesmo Você falando Tinha uma alegria De viver, né Você vê que vai até um tempo Depois você vê que ele não ri mais Ele vai ficando Não sei Sabemos, né Por várias fontes O que pode ter acontecido Mas é aquela solidão do poder Essa solidão De você não confiar mais em ninguém Você não tem mais Você não sabe mais Quem é seu amigo Quem não é Você deixa de andar Com as pessoas Que você andava antes Enfim Foi uma das coisas Acho que foi Uma das coisas mais tristes Que a gente pode Ter testemunhado na vida Foi esse lance dele Ir pirando E a música Porque assim Quais são os álbuns do Michael São aqueles três lá Você fala assim Ah, eu gosto muito do Dangerous Eu gosto do Dangerous Mas eu me lembro De quando eu ouvi a primeira vez O Jam Eu achava demais Mas eu falava Bom, nesse compasso A banda vai entrar Vai entrar E não entrava E aí a próxima Eu falei Caralho, ele gravou o disco O Teu com essas porrinholas aí Caramba Eu fiquei meio assim E tal E depois fui ouvindo o álbum Mas você não vê ninguém Cantando nenhuma música Do Dangerous Que é um álbum muito importante Vendeu 28 milhões de cópias Não, 10 milhões de cópias Em 28 dias É um marco no áudio Esse negócio de bateria Voz e efeito Tudo em primeiro plano O Teddy Riley novo lá Enfim Mas já é um apanhadão Tem um Heal the World No meio Que é meio Um Heal the World Dentro do álbum Aí tem que falar com todas as plateias É uma música pra essa Que vira um shopping Não era mais uma viagem Puramente musical Tem um amigo meu Que fala Pô João Se ele não tivesse Largado o Quincy E não tivesse Ele seria meio Um Ia virar um tiozinho A época Ele tem um ponto É verdade Mas Ficar na cara Que a música Foi pra um outro Foi pra um outro lugar O orçamento Que nem eu vejo os artistas Hoje em dia falando Não Eu tenho X mil reais em luz A quantidade de energia Que meu show movimentou Dava pra iluminar Um negócio Falam de tudo Menos da música É É isso que eu falo E assim cara Obrigado É Eu falo Essa papagaia do Coldplay O ceirinha brilhando E cadê a música? Bom Eu não tava pensando Eu não tava pensando No Coldplay Não foi isso Mas já Mas o Coldplay Não tá falando com você também Eles tão falando com outro Com outro pessoal Uma banda super publicitária Os caras fazem Mas assim Eu fui sentindo ele se afastando da música Ao ponto de Depois Aquele Invincible Aquilo é um negócio constrangedor Tem três faixas E o resto São quatro estúdios Parece aqueles Sultões árabes Quando vão pra Londres Que alugam Seis suítes De seis hotéis diferentes E marcam Dez restaurantes diferentes Deixam tudo bucado Pagando tudo Se eu quiser ir pra lá Eu vou Se eu quiser eu não vou O Michael Ele fechava Três, quatro Estúdios em Nova York Porque se ele quiser Ele ia da suíte presidencial De um hotel pra lá Aí depois ele alugava outro Vira um lance Que não é mais a música Entende? É o É o É o orçamento É a idiosincrasia Sim Eu acho que foi se afastando Claro que é sempre um gênio Claro, claro Até no último show Que você vê que ele tá muito doente É como se você pegar Um grande jogador de futebol Ou sei lá O carinha do Jabá Hoje ele pega a bola Ele não tem a A exuberância física Sim Mas você vê o jeito Que ele trata ali E o Michael Ao longo do tempo Foi se afastando muito Da música Na minha opinião É, esse Rocky Essa música aí Rocky Phil É Não, quando eu Tipo Ah, meu Deus do céu Acho que se ele tivesse vivo Eu acho que ele Ia falar assim Eu ia imaginar Mano, como é que eu fiz Uma música assim, cara? Um som assim João Não é dele a música É importante lembrar, né? Sim Quando o negócio funcionava Ele fazia três, quatro músicas Por álbum Três Duas, três Aí, não Agora é tudo meu E ele não era um compositor Pra fazer quinze músicas Entende? Sim Na minha opinião Então Até nessa Na questão de seleção De repertório Tem várias músicas Que a gente conhece E gosta Que foram pra ele E ele não quis E acabou indo pra outra pessoa Por exemplo A música do Justin Timberlake Rock That Body Sim Isso era pra ele Era? Sério, cara? Era O Pharrell mostrou pra ele Ai, não sei Em primeira mão Mas isso é sabido As pessoas É sério, cara? É E aí Você vê Ele tava tão louco E tão longe da música Fazendo É triste Ver o cara fazendo música Pro Pro Anestésico, né? Pro Demerol Pô, mano É triste Queria não ter visto nada disso Me doeu muito Nossa, gente Gente Ô, João Você já ouviu a capela Da Rock Review No fone de ouvido? É muito legal, né? Legal é sexy É uma viagem Uma viagem mesmo Legal é sexy Aquilo lá é outra coisa É something else Não, maravilhoso Capela Demais E é legal que você vê voz por voz E quem abre as vozes Quem faz o arranjo É o Rod Temperton Que era do Heat Wave Boogie Nights Boogie Nights Boogie Nights Esquece Todo mundo Não tem como entrar no estúdio Quase E abrir um lance pop Que não passe De algum jeito Por aquilo E não era ele Ele manjava e tal Mas Rod Temperton O cara que armava Bota essa décima primeira aqui Bota essa aqui Não, essa aqui Esse intervalinho aqui e tal E ele cantava muito bem Ia fazendo Aprendeu Sim Mas O cara quando começa A querer fazer tudo Se você não chama Prince ou Steve Wonder Não dá certo Você consegue ser João Você consegue ser uma pessoa Tipo normal Assim Na questão que eu tô falando Assim Na questão de Não ouvir uma música Sem Se tiver faltando algo Você não falar Puta tá faltando alguma coisa Não Você consegue ouvir Como um público normal Consigo Muito Ver show Você consegue ver show Como um público normal Não Não Show é difícil Show é difícil Eu vou Eu não sei porque Como você já ouve muita coisa Gente né Ouve muita coisa Show é desgosto Então 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 Não Mas não pelas pessoas Que estão lá tocando Não é isso É que assim Eu não gosto de show Eu já fui há Dezenas Já trabalhei em festivais E tal Tocando Ou na produção E etc Eu não gosto Desse negócio de show Pra milhares de pessoas Eu não gosto Nunca gostei Não tem atmosfera Não tem clima Eu entendo Economicamente Eu entendo E também não tem muito interesse Num festival de música Onde a música é um detalhe O que importa é a experiência Pra mim Não importa Se eu quero uma experiência Eu vou a Disney Eu vou Sei lá Eu vou num quiroprata E tal Eu vou lá pra ouvir música Não é verdade É o meu gosto Não, não entendo Entendo Eu gosto de plateias menores Eu gosto de clubes menores Todo lugar que eu vi É um teatro no máximo Então Tem um Parece que tem um ponto Onde Aquela energia Sabe Ela se dissipa Sim Gente que medita Gosta de meditar Em lugar fechado Com Enfim Gente que fuma charuto Não fuma ao ar livre Tem os lugares Essas coisas todas Que ligam o terreno Ao mundo espiritual Ao mundo Você é louco Isso aí Eu gosto de um Elan ali Então eu gosto de Show Por exemplo Eu vi o Prince No Rock in Rio Demais Porque também tava vendo o Prince Tipo Caramba, isso não existe Como é que pode isso? O cara não erra nunca Nada, né? Mas não é Aquele som de pé Entendeu? Pode crer A gente conversando Aquele puta restaurante Rolando Aí uma vez eu fui lá No Lincoln Center Ver um show dele Num teatro Ele resolveu fazer Era um pouco caro O ingresso Mas pro Prince Eu venderia o meu rim Pra ir ver o Prince Pra estar no mesmo ambiente Que ele tá respirando ali Esse tipo de gente Pra mim significa Nessa medida E era completamente diferente Porque o cara tem o controle do som Tem um teto As pessoas tão ali Prestando atenção Então eu gosto muito de teatro De clubes Gosto de Shows pequenos Eu sempre gostei Uma casa Que tenha 200 lugares 150, 300 lugares Isso é o ideal Se você pudesse ver o show Do Steve Wonder Você prefere ver Num estádio Ou num teatro? Num teatro Teatro, claro Você prefere ver Sei lá No Blue Note Ou no Maracanãzinho No Blue Note Ela tá ali A vibração A música tem uma questão De conexão De coisas que a gente Não consegue compreender Eu vi o Lionel Rich No ginásio do Ibirapuera Eu não curti muito não Por causa daquela acústica Assadei lá Não, acústica não Eu não curti ali Meu Aquilo eu não Aí eu fiquei no Eu fiquei na lateral esquerda ali Onde deu pra me comprar um ingresso Você é louco Uma vez me perguntaram João, o que você acha que pode ser um exemplo De que tá tudo errado Eu falei O som do ginásio do Ibirapuera É tudo errado Tudo errado Porque é redondo É um monte de metal A onda quando bate lá Tem uma nota Pem, pem Reverberando Eu não sei como é que tá agora Mas se eu conheço É a mesma coisa ruim Eu fui na Sadê lá Uma merda Cara, na Sadê lá? Eu vi Earthman Fire lá Uau Não do céu Eu vi Earthman Fire lá Tava ruim, meu Porque... Vai e volta Vai e volta Vai e volta Porque o Gênesis Eles trouxeram Ingleses, né? É um país que gosta de áudio Pra caramba Estúdio e tal Eles penduraram panos Pra ajudar a matar o som Aí deu um melhorizer Mas aquilo lá é terrível, cara E eu me lembro também Vocês lembram quando o João Gilberto Foi vaiado? Sim Eu tava lá naquele dia O Tom Zé tava do meu lado Ele fez a música Vaiado de Bêbado no Vale Eu tava do lado dele aqui Eu fui me afundando Eu falei Por que eu tô aqui hoje? E ele falava Ava Oi, oi O som batia e voltava Nossa, véi Que horrível E alto Era um banheirão Cheiro de tinta Eu falei Caramba, cara Isso aqui Num país sério Dava uma semana de cadeia Pra todo mundo, né? Que fez o João Gilberto Que era um cara chato de galocha Muitas vezes Mas ele tinha um lance lá Então essa A experiência normalmente Nesse tipo de lugar muito grande Acusticamente não é legal Tem uma coisa que é O conforto acústico Acústica Desde que a gente tava Numa caverna, né, gente? Você tá lá no ar livre Ventania, barulho Você vem num lugar E você ouve aqui, né? Sim Quando você vai numa sala De reunião Que teve tratamento acústico É muito diferente Você fala Tipo, parece que você tá Em Hollywood Olá, tudo bem? Como é que estão as vendas aí? Você não precisa gritar Aquela voz de celular Oh, alô! Não rola isso, né? Então o conforto acústico Pra mim é muito importante Desde a placenta É importante, né? João Top 5 de produtores Do João Ah, difícil, né? Difícil Tem ou não tem? Tem um? Não, não A gente tem muita coisa Porque eu gosto das coisas Também de agora, né? Quando você perguntou Como é que eu faço pra ouvir? Eu escuto E eu não fico imaginando O que eu teria feito ali Tem que ter uma coisa muito Assim, muito, sei lá Pra me incomodar Precisa ser uma coisa muito radical Fora do tempo? Não sei Não sei Mas mesmo que ela for do tempo É legal Já tá gravado, enfim Independente Mas a harmonia fora Não sei Não, a harmonia fora Hoje em dia é regra, né? O tom errado Na afinação errada 440, um sempre Ou 447, outro Cara, eu escuto pra gostar Eu escuto pra curtir Eu fico tentando ver O que que tem ali Detalhes É As coisas estão muito parecidas De uns anos pra cá Ficou tudo muito parecido São os mesmos beats São coisas muito parecidas Pra mim, né? Que não tem o olhar E não tem essa juventude De ficar prestando atenção Não, mas esse aqui Ele fez um negocinho pra cá E tal Eu acho todo mundo Genérico do Drake Assim, sabe? Fico pensando Já ouvi Parece que é Cara, eu não acredito Que é o mesmo beat É o mesmo sub É o mesmo efeito Na voz Mas isso é um ouvido Menos ligado na parada Então, quando eu escuto Eu escuto Exatamente Pra ouvir O que eu não faria Entendeu? Certo E não tem esse negócio De ficar julgando O que eu gosto Precisa ter um pouco De distanciamento histórico Porque, por exemplo Tem caras que Hoje estão aí E eu vou esperar um tempinho Pra ver como é que A obra do cara segue A evolução É, eu vi, por exemplo Quando surgiu Timbalan nos anos 90 E os Neptuns Era um negócio E o próprio Ted Riley Era um susto E depois Você foi vendo Alguns foram pra um lado Outros foram pro outro Decantando tudo Eu acho que tem Eu não vou falar De nenhum nacional Porque eu conheço Muita gente daqui E aí você fala de um Não fala de outro E as pessoas ficam Sempre Nunca vem quando Eu tô falando bem Mas quando eu não falo Todo mundo tá vendo Tem nove pessoas E tem duas Que contam Eu gosto Acho que o Quincy Jones É um cara Absurdamente fora do comum Gosto muito do Travel Horn Travel Horn Pra mim é um Quincy Lá da Europa E aí A partir daí Tem uma turma Muito grande De Putz Você vai falar Do Que fez o Arthur Baker Com essa faixa Tem o trabalho Dos caras Às vezes Num curto período de tempo E é muito influente Sim Tipo o George Martin Tem Tem Tommy Lee Puma Tem o Creed Taylor Tem Tem muita gente Muito Muito boa Assim Ah é difícil Ainda mais porque Você gosta De praticamente De tudo Gosto de muita gente Agora os americanos São bons Nesse negócio De produção É uma É uma escola É um negócio Todo que Sempre valorizou muito O maluco no pedaço Também é Quincy Jones O maluco no pedaço Também é Quincy Jones O Quincy na verdade Ele é produtor O que ele fez ali Ele chegou pro Will Smith E falou Cara você é rapper Mas você pode ser ator Ele botou ele pra ser ator Ah entendi Ele que botou a Oprah Winfrey Na Color Purple Caramba Então mudou É bastante É que o Quincy é diferente O Quincy é assim Ele vem de Chicago Ele é um cara que se criou no jazz Aí ele foi o primeiro preto americano A ser diretor artístico de uma gravadora Ele foi o primeiro preto americano A ir fazer trilha sonora de cinema E de televisão pra caramba Ele estudou com a Nádia Boulanger Que é professora do Conservatório de Paris Que deu aula pro Villa-Lobos Deu aula pro Michel Legrand Deu aula pro Putz meu Era colega do Stravinsky Muito Gershwin Ela deu aula pra todo mundo Assim Ela é muito importante Então o Quincy é um cara que Tem uma cultura geral Fora do comum Entendeu? Muito ligado na moda No que tá acontecendo Ele é bem visionário nessa questão? Eu acho que sim, cara Cultura Inteligente Culto Tem Um gosto fora do comum É um intelectual, né? Você é louco Eu gosto de gente Eu gosto de gente inteligente Assim Que você O cara fala de culinária Você Você fala Qualquer coisa que ele entre falando Você fala Caramba, né? Então é um cara importante Agora tem muitos Jovens produtores Das cenas, né? Do que aconteceu A revolução que teve No hip hop do sul Dos Estados Unidos Com essa turma toda Um DJ screw da vida Não dá pra você dizer Ele é um super produtor O cara morreu com 20 e poucos anos Mas só o cara Ter tido essa sacada De pegar uma base inteira Baixar a rotação E fazer disso Uma linguagem Ficou tudo bem Esse pop subaquático Isso já vale Então acho que Tem muita, muita, muita gente boa Mesmo, mesmo Não tô fazendo médio Última pergunta Opa Não, eu fico com vergonha De não tomando tempo Não, que isso Aula, aula Galera tá pirando aqui Você é louco João Top 5 dos melhores shows Que você já viu na sua vida Tipo, esses são os melhores Que eu já vi Eu sei que você já viu milhares Mas tipo Não, não, não Muitas coisas, né? É difícil, né? A lista é feita pra isso Pra depois botar pra casa Ver Putz Mas assim Eu sempre gostei muito De ver a Elis Regina Se apresentando Sim Porque era ali Não tinha conversa Era duas horas de show Cinco vezes por semana E não tem conversa Não tem trave Não tem Vai lá Isso eu sempre achei muito interessante Eu gostei muito de assistir o Take Six Take Six eu vi Eu falei Caramba, o que que é isso? Quando o Take Six surgiu nos anos 80 Pro mundo, né? Acho que foi um dos maiores Curtos circuitos positivos Assim Curtos circuitos no sentido De muitas pessoas Que não tem uma relação Encontrarem essa intersecção No Take Six Achei o Take Six assim Fora do comum Fiquei Bom, aí fiquei Muito emocionado De ver o Steve Wonder ao vivo De ver o Prince ao vivo Agora do Brasil Eu lembro de ver Os primeiros shows Os primeiros shows Que eu vi do Djavan Quando ele ainda não tinha estourado No final dos anos 70 De sentar num lugar de novo Sentar num lugar Tem um cara jovem Tocando um violão Eu tinha 9, 10 anos E tal E entra Pá Falei Caramba, o que que é isso? Tipo Né? Então Tem muitos, né? O show do Prince No Rock in Rio Foi uma coisa fora do comum Que eu vi Especialíssimo Assim O que mais? João Gilberto Fiquei assustado De ver ao vivo E de novo O cara bota o João Gilberto Num lugar pra 5 mil pessoas Vai dar confusão Não vai funcionar Vai dar ruim Muita, muita coisa Eu lembro que a primeira vez Que eu vi a Bethânia no palco Também Fiquei Assim, né? Fiquei Pô Tem mulher difícil no top 5 Não fica chateado Com ele Não Até o George Michael George Michael? É, eu vi no Rock in Rio Eu vi o George Michael Fiquei Caramba, cara Aí eu vi que ele era meio Foi a primeira vez que eu vi Que ele era meio desengonçado Dançando Sim, sim Certo Né? Mas Eu achava ele uma figura Acho que é o último Superstar Cantava muito Inglês é ele O último O último Superstar Inglês é o George Michael Depois não tem ninguém Do tamanho dele Nem Entre mulheres e homens Acho que Cronologicamente Depois dele Não tem ninguém Com o tamanho Que ele tem De ser Megastar Acho que o último Superstar Inglês é ele Depois disso Tem um monte de gente Que dá pro gasto Tem uma coisa do carisma Que não dá pra explicar Que é um cara interessante também Poucos recursos Toca poucos acordes Toca o baixo ali Faz as linhas dele Aí monta o beat Quando você vê Você tem o faith pronto Freedom Interessante, né? Pensando que ele É, o cara é muito bom, cara E tem um negócio do carisma também O songwriting Do cara as melodias A letra Foi na apresentação da Montau Que ele cantou Aqueles rispers Eu acho que O George Michael É um caso também interessante Porque ele Ele é um inglês branco Com ascendência grega E gostava de música black E quando ele lançou O primeiro álbum As rádios black Não tocavam Porque ele era branco E as rádios brancas Não tocavam Porque era rap Porque as pessoas falam Meu, preciso falar Com esses dois públicos Bom, precisa combinar É, precisa combinar Era uma coisa muito diferente E aí ele foi Crescendo e tal E ele ganhou respeito Das pessoas nos Estados Unidos Porque para pra pensar Ele fez dueto Com a Rita Franklin Ele fez dueto Com a Whitney Houston Ele fez dueto Com o Steve Wonder E ele fez dueto Claro, 700 andares abaixo Mas ainda assim Tem a sua importância Com a Mary J. Blige Cantando uma música Do Steve Pode crer Porque também não entendo As pessoas colocaram A Mary J. Blige Nesse panteão Da Chacacã Da Rita Franklin Ela é foda É foda, mas fica Eu tenho todos os álbuns Desculpa Desculpa Não, desculpa A Chacacã tinha o Steve Wonder compondo pra ela A Mary J. Blige É produzida Lançada pela Uptown Do Andréa Harrell O Way and R dela Era o Tough Daddy Desculpa Outro rolê Não, eu adoro Adoro Conheço os álbuns dela Não dá pra comparar Então, mas o pessoal coloca Na mesma prateleira Não dá É, não dá Não dá E a Chacacã não dá Não dá Que nenhuma dessas Chacacã, que Diana Warwick Primeira mulher preta Ganhar um Grammy Não, não é a Diana Warwick Não, não é a Diana Warwick Não dá pra colocar Entendeu? Mas o dia que o Burt Bachara Descobrir a Mary J. Blige Vai ser um negócio louco O Burt Bachara O Burt Bachara Se ele descobrir a Mary J. Blige Vai ser um dos piores momentos Da vida dele Porque ele já trabalhou Com a Diana Warwick Nos anos 60 Não, eu tô brincando Só quero dizer o seguinte Vocês não deixam passar nada Porra Só quero dizer que não é A mesma prateleira pra mim Não, eu sou opinião Não, não é bem uma opinião Mas enfim É um consenso Não, eu também acho Whitney Houston não tá A mesma prateleira que a Mary J. Blige Não, não tá Não, não tá Ah, eu gosto mais do repertório Da Mary J. Blige Beleza Tô falando cantar Não dá pra botar ela nesse panteão Nesse panteão Ela não tá Mas enfim Onde nós estávamos mesmo? Não sei O Ennard dela era o Puff Deli O Puff Deli trabalhava na Up Town Do André Harrell Lá que tinha Não é legal Tinha o Jodeci Lembra? Lembro Quem tinha a Mary J. Blige Quem mais tinha Heavy D and the Boys O H. Town também era O H. Town É H. Town É H. Town Não é H. Town Isso, é isso mesmo É isso aí Eu não lembro o que você tava perguntando Ah, o George Michael Ele gravou com todas essas pessoas E o George Michael Foi o primeiro artista branco A ganhar o Grammy De melhor artista de R&B Então isso é gravíssimo Nossa, cara A Gladys Knight ficou brava A Gladys Knight Sim, tô ligado E o Peeps Ela ficou Não, isso não pode Ele não é preto Ele não pode concorrer Teve uma briga danada lá E ela ficou isolada Nessa opinião dela Os outros músicos todos Mas ele teve um number one Carbita Franklin A New You Were Waiting A música não é dele Porque não é comum Você vê os dois dançando ali Então isso é incomum E outra coisa que é incomum Não é um cara fazendo um álbum de R&B E uma releitura Faith é meio country É meio Bo Diddley Isso é a batida do Bo Diddley Ele foi dois natais O artista número um da América O mesmo álbum O mesmo álbum Um natal e o outro natal Vendeu 18, 19 milhões de cópias Nos Estados Unidos Então foi realmente revolucionário É uma coisa incomum E ele tem alguns standards lá O Carlos Whisper é uma música Que toca em todo casamento Ele é brilhento também O George Michael é muito brilhento Eu acho também Muito A história do danço da música Das modelo Ah sim, sim, sim Que ele não quis aparecer E tal Agora você vê como o mundo mudou Hoje você pega qualquer single Qualquer single você tem lá O Ed Explicit Sim Ariana Grande Step Side to Side Isso virou uma coisa comum Em 86 Dentro da história da humanidade É anteontem Ele foi banido da BBC Por ter usado a palavra sex Numa música I want your sex Foi banido da BBC Porque tinha a palavra sex Você imagina o que não mudou Em 30 anos Foi uma mudança radical É, só pra finalizar também Falou da Whitney Houston Eu A música que eu mais vendi Na minha vida Foi a Whitney Houston Cantando qual? It's not right but it's okay Que foi um single Que vendeu Há uns dois anos direto Direto Que fizeram o O remix O Cleveland Cole Do S&C fez remix O Thunderpuss Fez o que tocou Em todas as baladas Enfim Frank Knuckles fez Também Então quer dizer Isso que você falou Frank Knuckles Não dá pra comparar Assim Não, veja Não tem comparação Claro que dá Porque basta você dizer assim Ela é boa também Basta uma pessoa Pra você ver como Eu sou uma pessoa fácil De convencer Nem precisa ser convencido De nada É só você falar João Eu não gosto Tanto da Whitney Houston Eu gosto mais Da Maria Carey Acabou a conversa O que você disse Pra uma pessoa Eu não gostei Você vai dizer o que? Eu não gostei Eu não gostei Pra mim é um argumento final Não precisa nem gastar O seu inglês O que eu não coloco Na mesma prateleira A Mary J. Blatt Que é uma cantora boa Ok Mas assim Não dá pra ficar Nesse mesmo panteão Que tem essas outras cantoras Agora A carreira delas Os singles que ela fez Eu adoro Tem aquela Ela refez a música Do Steve Wonder I can't help it I can't help it Fez o Shalamar Refez o Shalamar Fez Shalamar Adoro Demais Não Ela é demais Mas Whitney Houston É um outro Por favor A gente pode ouvir Do jeito legal Que é alto Com qualidade Alto com qualidade Pressão sonora E a Alicia Keys Entra na A Alicia Keys Eu adoro A Alicia Keys A Alicia Keys Tem um software Que é o piano acústico dela É incrível A Alicia Keys Estudou 4 anos O conservatório de Nova York 3 anos Ela foi a melhor pianista Do conservatório Ela é do Ramo Ela é do Ramo Ela canta Compõe bem Adoro E o primeiro álbum dela Ficou na gaveta Do Clive Davis Um ano Gente Sério É aquele primeiro álbum Dela E é foda Esse primeiro álbum Puta que pariu É um advogado Que começou a trabalhar Com música Ele ouviu Falou Não Tá muito legal Mas precisa produzir Tá parecendo uma demo tape Ela falou É Não Mas Songs E A minor Isso é o álbum É Falou Não Isso aí Não dá pra lançar assim Falou Não É assim que você vai lançar É assim que eu quero Então não lança Aí ficou um ano Gente Um ano O cara entender Que era linguagem Aquele som Hip hop mesmo Eu achava legal Ela conseguiu criar um hino Eu adoro algumas músicas dela E Esse hino de Nova York Que ela fez Tipo Nos livros Eu vi o New York New York Funk Sinatra Que eu não gosto Então Eu sou sinatrista 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 Eu não gosto É só My Way E New York New York Putz Eu detesto João Pra finalizar aqui Agradecer o superchat aqui Do Glaucio Almeida Boa noite Boa noite Amigos Se possível Parabenizar Ele Por levar Música Black Com muito conhecimento Pro programa Sala de Música Obrigado 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 pelo superchat Corta aqui Corta pra 18 Glaucio Obrigado Eles vão dividir Essa grana Comigo A gente vai no Grupo Sérgio Agora comer pizza Você é jovem Você não sabe o que é isso Vamos passar na mesbla Vamos passar na mesbla Glócio Almeida Ah é? Glócio Almeida Então vamos no Grupo Sérgio Chapa um pouco Glócio Almeida É Glócio Almeida 26 pedaços de pizza Obrigado E o Sala de Música Na CBN Sala de Música CBN De segunda À sexta Ao vivo Sempre 10 pra 5 Foi promovido Agora 10 pra 5 Quanto mais tarde Ali perto daquele horário Lá Fica melhor a audiência É E aí eu estou sendo Eu gosto A última coisa do programa Então fiquei muito feliz E o que ele está falando É que toda segunda-feira A gente leva a música Do mundo inteiro Menos América Tipo Estados Unidos Da América do Norte Canadá e Brasil E Inglaterra Isso a gente deixa fora Então tem vindo muita coisa Do continente africano Eu estou vendo Falando Nossa como tem coisa Para conhecer A gente fala A África Tipo É um Sim São mundos E mais mundos E células rítmicas E instrumentos E Cara É muita erudição Eles são eruditos Antes da erudição Existir na Europa A África já estava lá na frente Então toda 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 Todo dia Na CBN E eu tenho também Um programa chamado Contraponto Lá na Cultura Eles sempre pedem Para eu falar Que ganhou o APCA O ano passado Maravilha Maravilha Então se eu não falo Eles brigam comigo É chato falar de si Mas é um prêmio coletivo Toda quarta-feira Às 5 da tarde E reprise Nos sábados Aos sábados 11 da manhã Só música popular brasileira O melhor da música brasileira De todos os tempos Tinha que conseguir falar sim Assim ó Então eu acho que Fazendo tipo Fazendo tipo Essa voz de cara Que está vendendo Alguma coisa na rua Sempre rouco Aquela rouquidão De quem dá atrás Casa Condomínio É triste Que está sempre debatendo Obrigado Eu não vou mais Ficar tanto tempo Sem voltar aqui Porque me fez muito bem Cara Estou com saudade Até do Snap ali Nossa Snap é da hora Olha ali Ali Morreu precocemente O som Sim Rock the boat É demais Coisa boa Quais são Suas redes sociais Não Eu só tenho Instagram Mas eu não Eu não recomendo Não precisa Não Quiser Não É que não tem Eu boto umas coisinhas lá Eu abri a rede social Por causa de questões contratuais Assim De precisar ter uma rede social Senão O pessoal tem que mudar o contrato Só por minha causa E a trama Tem? Não, não, não A gente não está em lugar nenhum É tipo restaurante Youtube Em breve A trama Não, o Youtube tem o nosso canal lá A gente vai começar a remasterizar Lançar as coisas do ano que vem A minha rede social é essa aqui Você é louco Eu não tenho talento Para fazer essas coisas Eu tentei, cara Algumas vezes E não me fez bem Entendi Meu sono piorou A minha visão ficou turva Eu comecei a me sentir mal De não responder algumas pessoas E aí botar alguém Para responder por mim Eu acho estranho Porque Eu sei que é comum Mas eu acho estranho Tipo alguém falar em meu nome Não sou uma empresa Então eu tenho um Instagramzinho lá Boto algumas coisinhas Que eu gosto de música Mas Se quiser encontrar comigo É Na rádio Ou Em algumas dessas coisas Que a gente faz por aí Boa Senhoras e senhores É louco Ele Ele O presidente O presidente O presidente do meu tênis João Marcelo Mano, você é louco Obrigado Eu adorei Adorei vir aqui Adorei entrar Vim andando Adoro Eu ando sempre sozinho Eu gosto de andar Vim sozinho Não tenho entorragem Não tenho essas coisas Adorei Foi uma experiência muito boa Da hora Obrigado Porque eu que agradeço Obrigado Vocês são muito gentis Muito gentis Obrigado Muito obrigado Sabe a alegria Que você está Você é louco É importantíssimo Por reciprocidade diplomática Vocês tem que ir lá Ao estúdio Sim, vamos sim Vamos fazer Uma festa de troca De figurinhas Agradecer o Ramilson A Viviane também Que nos atendeu Por e-mail Obrigado Agradecer você Mais uma vez Por tudo que você fez Ano que vem tem mais Ano que vem tem coisas Legais aí Tudo que você fez E que você faz Pela música Obrigado É por amor É por amor Felipe Peixão também Obrigado pela presença Hoje aí Peixão Pela presença Mas não vai Deixa eu mostrar Aquela ali Aquela rapidinha ali Assim ela Aê garoto Olha o Ramilson Ramilson Maia Muito obrigado Pela presença Muito obrigado Pela ponte Sabe o que eu acho legal Cara Eu acho legal A gente estar nesse ponto De que Aquelas coisas Que são especiais Você tem que procurar Sim Não está tudo na sua primeira Sabe Então figuras como vocês Vocês estão aqui E Cabe as pessoas Que moram nessa cidade Descobrirem aqui E esse prazer da descoberta De ser uma coisa Que não está ali No primeiro plano Assim Acho Muito interessante Essa delicadeza humana Assim Acho Uma coisa muito especial Nossa louco Muito aula Obrigado Muito obrigado Queremos agradecer A sua aula Muito obrigado Quando você quiser Já pediram a parte 2 Aqui Pós-copa Pós-copa Ou pra cornetar Ou pra comemorar Pode ser Muito obrigado Igor Muito obrigado Muito obrigado Agradecer os nossos patrocinadores Antes de tudo Um por um Vamos lá Gostou do fone Boa cara Bom cara Sério Sério mesmo Então a gente tem 5% De desconto lá Não é só Edifier Só Edifier Tem 5% De desconto lá Basta usar o nosso Copom de desconto Gringos Podcast O QR Code está na tela É só escanear Já cai direto No site dos caras Que legal É isso Edifier Edifier Chiquero É isso aí É ele É gringo Que legal Você vê Já conheci um equipamento Que eu não conhecia Amei Muito bom Teus monitores lá também Tem referência Inclusive Edifier fez um fone Pro DJ Eric J É Já esgotamos 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 container Esgotamos container A caixa era desse tamanho É Vendeu bastante Vendeu bastante Dois containers Pô que legal Gostei muito do som Parabéns Alô Everton 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 Manda pro João Não 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 Tem que ser a carteirada Não Faz questão Faz questão Não De presente Que isso O Everton Coitado O Everton Não aguenta mais E aqui ó Se você quiser fazer uma tatuagem Da hora Fala lá no Bronx Bronx Tattoo Aqui ó O Bronx hoje é um bairro valorizadíssimo De novo Caro Sim sim Ô João Nós vamos chamar um personagem aí Se você quiser xingar ele Você xinga Se não Chama ele daí Você conhece ele pessoalmente Ele vai anunciar o próximo O próximo convidado aqui do Gringos Podcast Vambora Silvio Silvio vem Ai meu Deus do céu Mas ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ô Neizinho você tá bem? Tô bem e você? Eu tô muito melhor agora Do meu poder De sua voz Me fala uma coisa Como é que foi o seu final de semana? Foi bom Foi bom Foi tudo certo? Tudo certo Você foi na fira comer pastel? Faltei ontem Não foi? Faltei Agora deixa eu fazer um negócio pra você Esse aqui é aquele moço? É ele Mas não pode ser Mas esse aqui é aquele menino? É ele Mas olha só que coisa Mas olha só que legal Mas esse aqui é aquele que gosta de jazz? Gosta de o que? De jazz De jazz Mas ele gosta de bossa nova? Gosta Mas ele é produtor musical? Não pode ser Sim Ele é o da gravadora? Sim Esse aqui é o João Marcelo Bosco? É ele Mas olha só Sabe que uma das teorias do nome jazz Era o perfume de jasmin Que as mulheres usavam nos clubes Onde eles tocavam Eu sabia E você tem alergia a perfume Eu não posso O perfume eu sou alergia Mas é verdade Agora o legio é segunda-feira A gente tá de volta? Não Segunda não Não? É quarta-feira É quarta-feira Uma edição extra Então quarta-feira a gente tá de volta? Uma edição extra, isso Então quarta-feira a gente tá de volta Que delícia Ô Silvio Antes de você anunciar Você sabe de quem ele é filho, né? Eu sei Você ouviu muito a manhã de ele? Eu gosto Eu sou suspeito de falar Eu fiquei até um pouco em choque hoje Porque você sabe mais do que nunca Que eu sou fã de Bossa Nova Você sabe Você sabe Que eu sou fã de Bossa Nova Mais do que minha mãe, inclusive Eu tenho bastante música tatuada De Bossa Nova De homenagem Então hoje foi um dia especial Foi Hoje foi um dia especial Ô Silvio Ô Silvio Mas você gosta de samba rock? Tem o Madalena Eu gosto de samba rock Se você gostar de um rock rural Tem como nossos pais Ah, eu gosto também Se gostar de uma Rita Lee Tem Alô Alô Marciano Tem de tudo É A prateleira que fica à vontade O catálogo é grande Isso serve É a referência, né Nezinho É referência É uma das Então quarta-feira A partir das 10 horas Nós temos aqui o De Leve De Leve Tá certo? De Leve De Leve Diretamente no Pitotá É isso? Ele mesmo Eu só tenho intervendo Vai rodando, vai ganhando Agradecer novamente ao João Por ter colado aqui hoje Porra, sensacional Ideia de mil graus Muito obrigado mesmo Obrigado E é isso Vamos que vamos Que depois de nós é nós de novo, Nezinho É isso Talentosíssimo Igor Amendoim Pô, Igor Amendoim E aí, pra contratar o show Como é que faz? Arroba Igor Amendoim Não, é Arroba Igor Amendoim Siga o Igor Amendoim No Instagram Por favor Vou seguir agora Vai ser o nosso Eddie Murphy Olha aí É carteirada Agora vai Agora vai Caramba Nosso Richard Pryor Yeah Nossa, o David Chapéu David Chapéu A grande referência A grande referência O David Chapéu Pelo amor de Deus João, o David Chapéu É incrível Muito obrigado a todos Uma ótima semana Quarta-feira Estamos de volta com o De Leve Certo? Muito obrigado a todos Hoje foi Que aula, hein, mano Três horas de aula, hein, mano Valeu a pena, hein Tamo junto, família Espero vocês quarta-feira Com o De Leve Paz a todos Ótima semana Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau... Legenda por Sônia Ruberti